Tengu, as vezes a gente joga videogame, só de vez em quando né, sinceramente, e as vezes a gente pensa por que não ficar na internet pras pessoas verem, uma pergunta que eu faço também é, por que a PCN não tá conectando, o que a PCN conectou, muito obrigado a PCN, tá vendo depois que a galera falar que reclamar na internet não funciona, foi instantaneo, na hora que o sujeito reclamou, agora posso abrir o jogo que a gente vai jogar hoje, pois é, caralho gato, caralho, tá porra, ficou maluca, é um jogo que, um jogo novo né, que saiu agora aí, realmente, novidade, estamos experimentando aí em primeira mão, Diablo 3 Reaper of Souls, um pouco diferente né, a gente vai jogar uma Barbara Hardcore hoje, do começo ao fim, jogar na dificuldade perito, Diablo 3 tem aquele esquema de temporada que o boneco reseta, tem até hoje, por sinal, encerrou a temporada 18 recentemente, tá pra começar 19, e o André vai jogar de hacker, hoje, é o novo job que botaram no Diablo, é hacker. Hacker man? Hacker man. André, sabia que você, se você tivesse assistido a terceira temporada de Twin Peaks, você podia fazer uma piada de Twin Peaks agora? Faça ela por mim em sujeito. Tira seu óculos, olha pra câmera e tira seu óculos. Peraí, deixa eu, eu mirei no hacker e caí no Tommy Wiseau. Caralho, coitado. Olhando pra câmera. É porque, sabe o terapeuta? Ele aparece na terceira temporada, a primeira aparição dele, ele sai do trailer, aí tira o óculos, tem outro óculos de baixo. Aquele óculos tradicional dele, que é uma lente vermelha e uma azul. Gente, nós vamos jogar Sekiro. Eita, tá em português. Caralho! Põe dublado em português. Não tem, né? É porque o meu PSC está em português por causa do Diablo. Porque se eu colocar qualquer outro idioma no console, fica em espanhol. Se eu colocar em português, o jogo fica em português. É mesmo? Você tá dizendo que se você fosse uma pessoa de Jesus, ele estaria em inglês? Por que você foi encarregar o jogo surgir? Eu fui em novo jogo. Ok. Ah, olha só. Learning Lab, muito obrigado pelo sub. Muito obrigado. Meu bem-vindo. Só queria dizer rapidinho, em cima da dublagem, que a dublagem em inglês é muito feia. É feia? Ah, ok. É, eu não achei muito boa não. É, eu joguei o jogo assim. Quer dizer, não joguei o jogo, primeira vez que eu tô vendo, mas se tivesse jogado antes, teria sido com a legenda em português e a voz em japonês. É, eu tô bem. Eu quero um mini Oreo. Eu quero um mini Oreo. Oreo, paga nós, Oreo. É um extremo aleatório porque a gente descobriu esse jogo recentemente. E a gente pensou por que não mostrar pras pessoas também. Acho que não deve ser todo mundo que conhece. Ah, é. Passou o ano inteiro e ninguém falou pro outro do jogo? Esquisito, né? Tem um personagem aí que nem vai se tornar o último chefe? Não. Não. Aposto que não. Quem faria isso? É tão clichê. Mas é muito bonito. É bonito, né? É bonito, né? Que legal a gente sabe, se perdi. Call. Call. O Kohan no modo geral não gosta de Dark Souls. Curtiu um pouco Bloodborne. E amou Sekiro. Então... Ele conseguiu bastante Bloodborne. É, ele gostou bastante, mas não o suficiente. Tipo, ele meio que parou e não animou voltar mais, né? Mas não, porque ele não tenha gostado. Acontece, às vezes você gosta muito de um jogo e a vida te leva a não terminar ele. Mas o favorito dele foi ser aquilo. Por enquanto, era o jogo do ano dele. Até Outer Worlds, não sei se mudou agora, porque ele tá gostando muito de Outer Worlds. Ele tá mesmo. Faz sentido ele não gostar de Dark Souls e gostar de Sekiro, porque são jogos bem diferentes. São jogos bem diferentes. Ele passou a vida inteira tentando entender porque que ele foi cortado na cara de graça. E por que que a mão desse cara é do tamanho do corpo dele? Mas na CG eles ainda deixam mais proporcional, porque quando você encontra ele no jogo é... Nossa! É um senhor gigante, é One Piece. Ele tem um rosto... Muito sofrido. É, pois é. É, pois é. Lash Meister, muito obrigado pelo sub. Seja bem-vindo. Mas eu gosto da cara dele naquela cena. Ela passa muitos sentimentos. Ela passa. Tem alguém brocando alguma coisa. Tem alguém brocando alguma coisa. Ou tem um dentista que mora aqui. Quem pode estar brocando alguma coisa? Será que tem um dentista que atende em apartamento? Cara, deve ter. Deve ter. Deve ter. Imagina, uma pessoa com mobilidade limitada, né? Depende desse tipo de serviço. Sim. Não, não. Eu digo no próprio apartamento. Ah, você vai no apartamento do dentista. Entendi. Não sei. Porque hoje em dia tem restaurante, entre aspas, que é isso. Você vai na casa da pessoa e ela faz uma comida para você. Essa pessoa tem que ter um alvará, não tem? Deve ter. Ah, deve ter. Mas aí é o dentista das trevas. Ele atende nas sombras da sociedade. Obrigado, Critical Lynx. Muito obrigado. A garota sem fio do Twitter atendia assim, eu acho. Assim como na casa dela ou na casa das pessoas? Eu fiquei meio perdido, né? Porque deve ser mais difícil atender na casa da pessoa, né? Porque você deve ter que... O dentista depende bastante de equipamento, né? É. Na casa das pessoas, olha só. Olha aí. Será que ele leva tipo aquelas camas de massagem? Que você... Tipo uma mala que você abre? Talvez. Uma coisa do tipo, assim. É. Mas como é que será que ilumina, né? Porque... Precisa ter uma iluminada dentro da boca. Deve levar uma malinha de equipamento, né? Um tripé... Mas é legal isso. Porque assim como você falou, tipo... Tem gente que depende disso da mobilidade da pessoa ir até a casa. É... Com essas coisas... Com essas coisas. Ele... Menino do Sequeiro tava jogando futebol. Aí ele caiu de cara na linha de cal. Aí ficou marcado a cal no... Aí nesse dia também ele ouviu a história famosa Que eu acho que já é lenda Hoje em dia que é Alguém foi pular Na trave do gol com a aliança A aliança ficou presa no gancho e perdeu o dedo Caralho Vocês nunca ouviram essa história? Eu já conversei disso com várias pessoas E várias pessoas já relataram que já ouviram essa história Então eu acho que tá no nível lenda Mas eu vou dizer que a Nel me dá um medinho Por causa desse tipo de coisa De enganchar nas coisas E não tô dizendo que nunca aconteceu Mas eu já ouvi tanto esse tipo de história Que faz parecer que é mais um Um conto Como é que fala mesmo? Lenda urbana, assim? Hotch and Airtail Ah, é Sim, sim Tá, eu não lembro do nome disso em português Uma historinha pra você se precaver Eita, rapaz, eu pulei aqui no Speedman Agora eu vou ter que fazer Speedman E aí, Overloader? Opa! Virei Speedrunner sem querer, né? É, Overloader também conhecido como jogabilidade Porque agora virou piada A gente recebeu três e-mails Cumprimentando a gente como Overloader Sério? Yes! Eu vi que mandaram um no último Linha Quente Eita, que jogo é esse aí, tio? Nunca ouvi falar, André É, né? Não é o tal do Death, Dark Souls? Death, é Bonito jogo Bonito jogo, né? Eu vi as pessoas criticando a neve de Sekiro Porque ela não é full 3D Ela é só um overlay de partículas em cima da tela Pelo amor de Deus, né, gente? Ela não está caindo de verdade no mundo É, a gente já é a primeira jogada, Overloader Todo mundo aqui, ninguém jogou aqui É, a gente conheceu recentemente O que é Dark Souls? É aquilo que tem dentro da gente Tá aqui É verdade no universo do Dark Souls Esse Waga que ele falou aí Tengo, é o mesmo Waga do Morgana Sim, é o Wagahai Que a Morgana fala, né? É É um dos 35,79 Jeitos de se falar eu em japonês Mas de uma forma super antiga e formal, né? Sim A primeira coisa que eu aprendi em japonês Do nada que eu sei de japonês Foi a Thalissa me falando Tem muito eu em japonês Tem um caralhado de eu em japonês Bowser também fala Waga do Morgana Que da hora É o Bowser fala É bem coisa O Waga do Morgana é bem coisa de vilão, assim Hum Gyui Gyui O Zabimaru Perdeiro divino O Okami O Okami Essa é a necessidade É G preset Nasas Kerskabás Con様 Qualquer Hum Qualquer Tendeni Consigta Tapa Isso não é importante? Isso não é importante? Você se lembra? Sim. Não... Vamos lá. Agora... Vamos sair daqui. O Gyoin. O Gyoin. Se fosse... Death Strange, você colocava esse menino numa roupa de múmia e carrega a velha nas costas. Caralho. Foi bem incrível essa parte. Foi bem incrível. A Agnes tava assistindo comigo. Eu tava vendo isso e a Agnes tava jantando junto comigo. E ela tipo... O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Ela falou, me explica. Eu também não tô entendendo. Não, não, não tem nada não. Tô de boa. Que isso, Sushi? Por que isso? Eu fiquei com o muleto. Ah, você ficou. É, não. Tava louco. Tem que acontecer alguma coisa? Esse muleto aí? Tem alguma coisa? Não, não tem nada não. Eu sou materialista, né? Então eu não vou dar meus bens pra ninguém, não. Não, tá certo. Eu concordo. Faria a mesma coisa. Por isso que eu vim aqui e pego pastilha no chão. Ah, isso aí. O cara que fica com dor de garganta e pau no cu dele. Chuta os livros do cara. Chuta os livros. Rouba a valda do moleque. Isso aí. A gente ia aparecer aqui, né? Pra te deixar tipo... É que depois aparece um íter aqui. Ah, é? Do lado de fora. Mas ele tá aí, né? De frente pra essa janela? Uhum. Se eu não me engano é de frente pra essa janela. Só que você tem que botar mais pra frente no jogo. Do lado de fora. Do lado de fora. Do lado de fora. Do lado de fora. O cara já falou essas coisas todas. Obrigado. Yeah. So... Ocami. 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 Ele quer que você use o item, o sushi que ele te deu. Será? Não! Eu não vou usar item de cura. Me deixa em paz. Mentira, eu vou usar assim. Eu queria avisar que o meu console é japonês. Então, confirma com bolinha, tá? Parece uma péssima ideia. Não lembro o que. Talvez o que. Eita, nois. Eita, que violência. Aqui, ó. Ele deixou sangue do pescoço dele. É? É do console Ghost Turbo. Acho que hoje em dia já dá pra mudar, mas acho que o sushi se acostumou. Ah, é, né? Hoje é. Faz esse ano, se não me engano, saiu essa atualização que você pode trocar. Tipo, console ocidental deixa bolinha, console oriental deixa X. Mas eu acostumei. Faz anos que eu estou usando assim. Então, né? Não. Era ruim no começo porque no sistema era bolinha e no jogo era X. Aí faz, sei lá, um ano mais ou menos, alguns jogos começaram a pegar a confirmação do sistema pro jogo. Só que muitos jogos não estavam preparados pra isso. Então, tipo, na interface fala uma coisa, mas na prática é outra. E tem jogos que, tipo, sei lá, dentro do inventário, bolinha, sei lá, detalhe da coisa. Só que como o meu console é japonês, é confirmar. Então dá um conflito nos comandos. Sabia que eu não conseguia jogar Red Dead Redemption 1 por causa disso? É mesmo? Você era japonês também. Porque se eu entrava no poker, eu nunca conseguia sair. Mas por quê? Porque dava algum conflito de confirmar e cancelar, que não tinha o botão de ir embora. Mas eu estava preso lá pra sempre. E, afinal de contas, pra que jogar Red Dead Redemption 2 se você não poder jogar poker? Pois é. Eu sou dessa... Mas hoje em dia eles estão melhorando isso. É raro essas situações que tem esses conflitos. Mas... Foi só dor de cabeça ter um console... Eita, esqueci com a corre, com a corre, com a corre... Segura isso aqui, ok. Obrigado. Falou! Dash Red Dead 2, André falando sozinho por 3 horas. Seria basicamente isso. Não acredita nesse sonho. Ops. Não tenho coisinha. Vamos dar a go. Quem sabe daqui a uns anos, se o Sushi e o Rafa verem o erro dos seus caminhos. Ou se o Sushi perder uma aposta aí. Né? O foda que vai ser que nem quando eu joguei um Red Dead 1. Que eu joguei uns 2, 3 anos depois de sair. Tipo, muito do que fazer ele legal na época já não era mais tão impactante assim. Red Dead 1 só foi terminar ali de fato ano passado. Ano passado? Ano passado? Ano passado. Ano passado. Ano passado. Acho que foi ano passado. Quem tá jogando... É a Gata. A gente tá só assistindo gameplay, gente. É isso, é. A gente ligou o streaming aqui e a gente tá assistindo ele. É. É isso aí. Ligou o World of Long Plays no YouTube e soltou uma assistindo ele. Tem um Ragdoll parecido com o do GTA sim ainda. Muito obrigado Fidelis. Muito obrigado. Pela Fidelis. Quero ver ganhar, hein? Primeira vez que eu jogo no jogo. É verdade. O quê? Vai ter boss agora? É isso? É, parece que sim. Ó, eu vou dizer que a primeira vez que eu zerei e comecei de novo eu ganhei. Foi muito bonito. É mesmo. É a jornada... É, acho que eu também. É porque eu tava no gás assim, entendeu? É, total. Eu fui direto assim, fui direto dos créditos pra tentar de novo. Sim, já consegui derrotar no início. Se eu tivesse vindo de vida cheia pra cá. Quem sabe. Muito obrigado Leal, Leal Wicked. É triste que eles deram tanta pouca atenção pra esse braço que vai... Tem cara que vai ser cortado em breve. Que ele é muito, sei lá, meio estranho. Visualmente ele parece muito simples. Eu não acho. É um cara armadurinha única pra ele ali. Aquele detalhezinho lá que tem num vídeo do cara que fala da mão do lobo quando ele vai pegar a espada. É tão da hora, né? Sim, sim. Agora que eu fui reparar assim. Não que a gente estivesse assistindo um vídeo sobre o Sekiro. Não. De forma alguma. De quando a gente começou o jogo agora. É. Eu queria no Devil May Cry 5 matar o chefe lá no começo. Mas eu não consegui. Quando eu vim jogar. Ah, pode crer. Sem sacanagem. Passou pela minha cabeça. Nossa, o jogo tá meio escuro, né? Caralho, André. Por um segundo. Ai, ai. Tá certo, tá certo. Eita, pula aqui, rapazes. Não, não tem um, não tem um, não tem um. Não tem. Que que você tentou fazer? Tentei esquivar, mas é difícil, né? É difícil. Parece que é diminuir os frames. Maldita FromSoft, como o Olo. Até parece que eles queriam que você jogasse de outra maneira esse jogo. Hum. Não tem uma característica. Sim... Dona que ouru, é isso? Não tem um efeito. Não tem um, mas cảm Bento. Gosto muito do Genichiro. É um homão. Maior boneco. Alguém quer experimentar essa delícia? Vai, vai André, manda ver Zerar que rápido é pra você, gente Mas você colocou pontos em adaptabilidade Melhor esses frames aí Eu descobri a diferença que adaptabilidade Faz no Dark Souls 2 Quando eu fui fazer a run level 1 nele E era quase impossível Você esquivar dos ataques do Do cara de armadura dourada Que bate com o sino O Vel... Vel... Velstat Boas lembranças desse cara Porque a arma dele é gigante E como você quase não tem iframe Com adaptabilidade zerada Era muito difícil esquivar dos ataques dele Foi o chefe mais difícil do jogo pra mim Você derrotou o Filminite? Não, na época eu não tinha acesso da delícia Ok É só muito estilo Ou RK, GXX Acho que eu devia fazer a run de faquinha level 1 no 3 O 3 foi o único que eu não fiz level 1 Sei De faquinha também Vou jogar só de faquinha É o 3, né? É uma preguiça Muito obrigado, Luwaru Ou Yuwaru Acho que é Luwaru Luwaru Dragão's Dogma é tipo Dark Souls? Não Não É bem diferente As pessoas comparam porque tem uma barra de estamina E ele é relativamente difícil se você resolve explorar de cara É Mas não Ele é mais, sei lá, Monster Hunter Se você for comparar com algum jogo É, sim Ele é mais Monster Hunter Mas mesmo assim não é uma comparação muito boa É Porque ele saiu próximo também, né? Então o pessoal tava tipo Dark Souls, Dark Souls Mas é um ótimo jogo Dragão's Dogma Eu gosto muito também Porra, tem um documentário sobre escultores de Buda que tá pra sair Mas não vai sair a tempo de eu poder assistir ele Poxa Vai viajar, né? Vai viajar Aí não vai conseguir assistir muita coisa Isso Não é algo que muito me interessa Dragão's Dogma é tipo Deep Down, né? Tipo Tipo, a diferença é que saiu Não é? Não é? Sim Eu queria tanto jogar Dragon's Dogma Eu passei o ano inteiro falando O Rafa me deu de presente de aniversário No começo do ano E comprei no Switch ainda Porque não pode ter dois saves No Dragon's Dogma Ah, é verdade E a Thales também queria jogar Aí ela prefere jogar no Switch do que no PS4 Aí eu comprei no Switch pra ela jogar no Switch E eu jogaria no PS4 Pode querer Acabou que ela começou Mas não foi muito pra frente Porque ela começou a jogar Nénéné Ah Eu quase peguei a versão do Switch Do jogo Numa promoção A promoção passou É, tava uma promoção quando eu peguei É, a promoção passou E eu Merda E eu nunca mais Nunca mais coisa Elden Ring é sem data Mas eu chuto que talvez No final do ano que vem Ou começo de 2021 É Mas eu chuto que vai ser essa geração ainda Ele não vai ser pra próxima Ou talvez Cruzinho Ah não, sim Porque vai ter retrocompatibilidade De qualquer forma Muito bonito você, moço Moço bem conservado Eu gosto Vi pouco desse personagem Mas parece que vai ser um personagem Que eu vou gostar Tem cara, né O que é isso no pescoço dele? É uma bala Porque ele era emo Ele tem um colar de bala Será que é tipo uma cápsula de remédia? Será? Tipo aquele de pastilhinha? Pode ser Que tem o nome disso Que quando eu fui na exposição Que eu comentei no Flávio da Caixa No Museu De Coisas Japonesas Que tem no No Ibirapuera Tem essas caixinhas de remédio da época Que tem um nome específico Esqueci já o nome Ó, eu vou dizer pra vocês Um negócio Ah não, peraí Eu ainda não vou dizer não Vamos seguir em frente O que é isso? Uma bonfire? É um ídolo de escultor Tá bom Você respeite Pavilhão japonês Pavilhão japonês Eu acho que o nome do lugar Não é pavilhão japonês Que lugar? No parque Ibirapuera Ah é? Eu não sei o nome Tem um museu Tem um negócio das carpas Pode crer Eu não sei o nome Eu também não sei O Ibirapuera Falou pavilhão japonês Talvez ele é isso Mas não sei Caralho, você tem um gancho agora? Que loucura Você é o Homem-Aranha Sou basicamente o Homem-Aranha Próprio Homem-Aranha Cercanias da China Eu nunca joguei jogo em português Eu joguei ele só em português O texto Quer dizer Uma boa tradução Ao contrário de outros jogos da Ai cara Meu óculos tá caindo Eita Levantei o errado Ao contrário de outros jogos da From Que não tiveram traduções tão boas assim Foi melhorando ao longo dos jogos O 2 era problemático O 2 era meio problemático No 3 tá melhor Esse tá melhor É O 3 eu não joguei em português Só joguei o 2 Nenhum deles eu joguei inteiro Eu joguei um pouco Pra ver como é que tava Tem um senhor aqui? Não tem nenhum senhor aqui Não tem nenhum senhor Na Japan House Na Paulista Tem uma coleção Do Yoshitaka Mano Disponível para ler É muito bom O problema na Japan House É que Se você for pra lá Algo que não seja as exposições É tudo muito caro Agora olha só Recentemente eu joguei esse jogo no PC Você já jogou antes? Não Eu vi ele no PC E aí a pessoa que eu vi Jogando ele no PC Colocou um mod Que não precisa ficar segurando o quadrado Pra sugar item É a melhor coisa do universo Os itens já vão pra você Já vão É É 20 e 24 horas Imagino que seja bem prático Bem prático Quem teve essa ideia? Mas eu entendo a ideia Entendo Entendo porém não gosto É que nem clicar no dinheiro no diabo Eu sempre vou querer dinheiro Quem é que nunca sempre quer dinheiro? Exato Na verdade eu vou dizer Não entendo não Eu entendo Porque não é só dinheiro que vem com isso Mas você sempre quer É você não quer que anda em cima e pega automaticamente? Que pega automaticamente Que matou o inimigo e ganhou o loot dele É, acho estranho Tipo pra dinheiro eu acho ok Pra item eu acho estranho Mas não é como se você pudesse escolher Ah eu só quero dinheiro O item não Tipo Segurar o quadrado já vem tudo Sentimento do item ir pra você automaticamente Isso eu acho estranho Não é porque o dinheiro sim Não sei O dinheiro parece menos inconsequente O item eu quero ter mais ação Tipo Ah eu quero olhar ele no chão Interagir com ele Eu quero pegar o item num momento de paz Não, não, não Eu tô falando Eu tô falando O loot do Do inimigo Esses itens você não pega Segura no quadrado não Tipo A pedra O gesso foi Não, não Foi? Não Eu tava em cima dele Tipo Se eu segurar aqui Não vai vir o coisinho ali Então aqui ele realmente não vai Então Eu tô falando loot de inimigo só Então exatamente O inimigo às vezes dá pastilha Às vezes dá gessinho Às vezes dá outras coisas Mas você só consegue ver depois que você pegou Não tem como fazer isso que você falou De olhar o item Ver o que que é e pegar Você só vai descobrir o que que é Depois que você estiver segurando já Mas eu acho Eu prefiro Ainda prefiro apertar Porque tipo Eu não quero no meio da luta Ficar pipocando mensagem De coisas Principalmente porque a mensagem Nesse jogo é meio sutil Tipo ali no cantinho e tal Se tá no meio da luta Eu matei o inimigo E peguei algo Eu não vi que eu peguei Eu não tenho Cachorro Tadinho do cachorro Ele queria me morder Ô louco Cachorro violento E tipo Se o jogo for programado Pra você só coletar os itens Depois de você matar todos os inimigos É ruim também Então tipo Eu prefiro Apertar pra pegar Ouvi dizer Que esse galo aí é treta Eita Matou o galo Absurdo O galo não fez nada Caralho Mas que galão hein É um galão Que galaço De quantos litros esse galão É um galão A roda de shuriken Você já entrou numa roda de shuriken? Último show que eu fui A gente tinha uma roda de shuriken E agora Abre aí que vamos fazer uma roda de shuriken Nunca mais foi visto Nunca mais foi visto Tão uns cachorro por aqui Tão uns cachorro Senta nessa paradinha que eu vi dizer que faz bem pra saúde Não sou desses não Ouvi dizer Que os efeitos sonores desse jogo são muito prazerosos Tão ouvi dizer Jamais seria a pessoa a fazer esse comentário Não A Tato 720p Eu não sei O que que rola Com a Twitch Safadeza Safadeza Eu queria um fast travel pro meu quarto na vida real O pessoal tava falando ali que é roda de shuriken No show 2 em Kung Fu Generation Todo mundo vestido de Naruto Gosto Olha quem tá ali Quem de bané? Ele fica Ele fica Gostou de matar Gosto tanto de matar É sangue no altar Parece que sim O André não terminou Death Stranding né Não Eu Quero terminar em live Mas também desde a última live Eu não tive tempo pra jogar Então Olá Josué E aí Obrigado moço Soco soいつには Não faça gracinha Não faz uma cosquinha assim Embaixo do sovaco do Buds É minha senhora Ai caralho Não peraí Sabe uma coisa que a gente podia fazer André? Um vídeo De 30 minutos A gente reclamando de segurar o botão Eu queria E Que Destiny Ele é um dos jogos mais influentes da década Por que ele começou essa porra? Todo jogo fez isso Segura o botão? Segura o botão? Hum Amor Que fique claro O meu problema com a parada do Sekiro Não é que segura o botão É só o conceito De ter que pegar o item Consequente que eu sempre quero mesmo Faz sentido Faz sentido Vocês ainda acham o Sekiro Got? Se eu tivesse jogado o jogo Eu diria que ele é um dos melhores do ano Parece né Parece Tem cara Pelos 20 minutos que você viu aqui É Olha só Aquele bambu Pô Que perfeito É um bom bambu É Entendeu? Que grosseria da minha parte Vou mostrar minha cabaça curativa Mas assim Esse jogo parece Que pra mim assim Conhecendo o meu gosto Do jeito que eu conheço Seguindo tipo o Rafa Ele sabe o que ele gosta Ele vê o vídeo do jogo E fala Esse jogo eu vou gostar E realmente gosto do jogo Não sei O Rafa não falha consigo mesmo É Eu diria que ele seria o meu jogo do ano É mesmo Logo Aí depois o Resident Evil 2 Assim logo em seguida Entendi Entendi E aí é muito jogo Nesse breve Breve vislumbre assim Do jogo É Tendo visto 30 minutos do jogo Sim O resto tem que pensar Que é muito jogo né Esse ano teve muito jogo Em algum lugar Já traduziram Que tá escrito na bandeira Desse cara aí Sim O Epic Name Bro Fez isso Ah fez É imaginei É um trecho É bizarro que é chinês Não é em japonês É sim Sim É um trecho Do Arte da Guerra Do Sun Tzu Pode crer Que é meio que Uma parada Tipo Uma frase Meio de levantar moral E ir pra batalha Uma parada assim É sim É porque dá pra entender Em japonês Sabendo em japonês Dá pra entender o que é Dá? Porque os caracteres São os mesmos Sim São as versões antigas Dos kanjis Chinesas Barra antigas Mas dá pra entender O que é escrito É tipo O ensinamento De uma morte Frutífera Uma morte De valor Uma morte com significado E a vergonha De uma vida vazia É tipo Vale muito mais a pena Morrer na batalha Do que Basicamente isso Mais vale Dez anos de leão Do que cem anos De cordeiro É isso que tava escrito ali É isso que tava escrito lá Maravilhoso É isso aí Edmilson Exatamente São o mesmo kanji Só que Em versões Diferentes Old school O hipster Dos kanji antigos É o hip e o kanji de hipster André O que ele vai deixar o cara ali Vou dar um Vou dar um negócio nele né Olha só Mas esse André é muito esperto Caralho Jogou 3 minutos Já virou o ninja Como é que você pensou nisso André Caramba Pensei Vamos aí pra Eu acho Se eu tiver jogando agora Pela minha primeira vez Eu iria de cara ali E ia bater a cabeça nele Melhor viver 10 anos De moto Dando grau Do que 40 de Uber É meio isso Assim Eu não sei como é que é em Taiwan O Edmilson Que É o kanji do Boomer No meu tempo que era bom Vocês crianças não sabem escrever kanji Como era antigamente O que é engraçado do meme hoje em dia do Ok Boomer É que os Boomers hoje em dia eles tem o que? 60 anos É tipo O Boomer é que nasceu logo depois da segunda guerra mundial É tipo de 40 e pouca a 60 e pouco Então tipo A maioria das pessoas Que ouvem isso Tipo Ok Boomer Não são Boomers Mas essa é parte da graça Porque se você tá Se eu que tenho 30 e poucos Faço alguma coisa E um jovem Me vem Ok Boomer É ainda mais insultante Entendeu? Eu vou ficar ainda mais puto Tipo Caralho Eu não sou Eu não sou Eu gostei muito de alguém Que sugeriu traduzir o Ok Boomer Pra beleza tio Beleza tio Um pessoal falando Ok Boomer Preparado de sushi Mas o que eu acho legal É que tipo Faz sei lá Uns 4 anos mais ou menos Que todo dia É um novo artigo Os milênios mataram a maionese Os milênios mataram O Como é que é mesmo? O carro Não aquele Os diamantes As joias As joias O café da manhã executivo Como é que era mesmo? Era o power Ah é Power hour Ou uma coisa assim? É uma coisa assim Que parece Eu não conhecia isso Parece que é meio que Um café da manhã De executivos ricos Que eles paravam um dia Pra fazer meio que Um café da tarde Por 3 horas Um negócio assim Pode crer E em restaurantes mega caros Pra comer Coisas super faturadas E coisas do tipo Aí os milênios Não fazem isso Porque não tem dinheiro Aí tinha uma matéria disso Ah os milênios mataram isso Os milênios mataram aquilo E todo dia É uma parada dessa né Aí começou o meme Dos ok boomers Há um mês Aí já tem uma matéria De um cara falando Os milênios começaram Uma guerra Que até então Era uma relação ok Tipo não Não era cara Nunca foi Na sua vida André você morreu E agora Agora vou ter que ir né Tem como essa de novo É isso Game over Apaga o save Que isso gente Esse jogo é muito difícil From Software Para com isso Né Mas isso negócio De gerações É engraçado que A maneira que Milênio é usada As pessoas acham Que Milênio É quem é jovenzinho É Mas não é Milênio hoje em dia É a gente É a gente É a gente E hoje em dia Já é outra geração Os jovens de hoje Caramba você reviveu André É impressionante né Com o sangue do dragão Ah esse jogo Vai ser muito fácil gente Ah vai poder ficar Revivendo assim Então é Sem graça hein O software está de sacanagem Está cedendo para os fãs Que não conseguem jogar Jogo difícil Pô me azar que deu sorte Dark Souls eu acho Tipo fez um jogo bom E nunca mais Nunca mais Não isso aí é Activision O dedo é Activision O dedo todo é Activision Olha ó Agora eu não tenho mais Fall Damage Que ridículo Eu caio no buraco infinito E perco só uma porcentagem da vida Não é ridículo Botão de pulo Tutorial Ah Pulo duplo na parede Uma palhaçada com a minha cara Essa porra aí Eu fico revoltado Fico revoltado O fã que carregou A série Souls Por 30 anos nas costas Tem que ser respeitado Eita porra Tomou um tiro no sovaco Eita Os caras estão fugindo de mim Só queria Só queria ter uma conversa Com um deles aqui Clássico tiro da FranSoft Que faz Cooper Para te acertar Vocês viram o tiro Fazendo assim Fumando o tiro É Dark Souls de Millennium Pois é Aí ó Os Millennium estragando Os Millennium estão matando Souls Sim Filho da puta Vem aqui dar tiro nessa porra Dessa espada aqui Filho da puta Ai caralho Ah você já tomou seu sprite né Tengu Oi Sushi Hipoteticamente Hipoteticamente Se você fosse jogar Demon's Souls hoje Aham Que build você faria? Como eu tô bastante tempo sem jogar Eu faria uma build de magia Que é roubada Basicamente E você? É que a última que eu fiz com o Rafa Que a gente jogou hoje no começo Hoje A gente jogou no começo desse ano A gente fez de magia Porque o Rafa ele gosta de mago em tudo na vida E mago e Demon's Souls é muito bom É bem roubadinho O primeiro que eu zerei foi com o mago Quer dizer Foi um mago híbrido né Começou com o mago Eventualmente tava Dando espadada na galera Ah mas Souls é isso né Acho que o mago é difícil Ser um mago só a magia né Mas no Demon's Souls dá Dá pra você fazer mago É que você pode ter as Spice Infinita Lá carregando no bolso e tal Falando nisso A pessoa que eu vi jogando Né Que é a primeira vez e tal Mas a pessoa que eu vi jogando no PC Ela também fez um mod de De Estus Flesques Não de Estus Flesques não De emblemazinho pra munição infinito Maravilhoso Gostosinho mesmo É bom ter um recurso pra isso né É quase infinito se você for usando conforme joga Só na Infinito durante chefes Eu gosto disso Dessa ideia Eu acho que podia ser infinito Tipo toda vez 60 na Bofar tem 20 Pronto Sim É então eu preferiria Isso eu acho que seria legal Mas eu gosto de Se é algo que você gasta Se é algo que você gasta Entre Bonfires Pra mim seria ideal Exato Pra mim o ideal seria isso É tipo infinito em Bonfire Você gasta até a próxima Mas recuperando durante Drops dos inimigos e tal Seria o ideal pra mim Não faz sentido ficar comprando Essa parada Ah então É tão Não é inconsequência de comprar Tipo assim Não é como se Fosse difícil de comprar Ou coisa do tipo Mas eu acho que eu faria hoje A build Não faria sentido Porque é uma build Que ela só meio que pega Mais pro final Talvez só seja boa mesmo Pra New Game Plus Que é a de sorte Na build luck é bem interessante né Usando a Royal Royal Blue Blue Blood Sword Blue Blood Sword é Mas como você só pega ela Mais pro final do jogo É bem que uma build Muito mais pra New Game Plus É Mas é uma build legal É uma build interessante Foi a build que eu patinei De Monsouso Sei Eu não tive saco De patinar de Monsouso É Foi uma aventura viu Caralho Eita porra É o Heitor tava certo gente É a pane do Galo O Heitor Eu ouvi dizer que ele não Gostava da câmera desse jogo E talvez ele tenha razão É Não é mais o Got Tá cancelado Cultura do cancelamento Chegou em Sekiro Sushi você gosta de como Funciona o upgrade de armas Em Dark Souls 2 Que foi o que eles usaram Pro 3 né E usaram pro Bloodborne na outra parada Não Eu acho interessante Mas eu acho meio que Simples demais Talvez essa esteja a intenção Porque No Demonstroso Era obtuso demais O sistema de upgrade No Dark Souls 1 Pra mim Pra mim Eu acho que é o ideal Porque ela Ela não é Inconsequente Mas é Fácil de entender E seguir Mas você tá me dizendo Então que Dark Souls 1 É o jogo ideal Porque aí eu concordo Com vocês Chegou Da década Talvez Eu acho que talvez E no Dark Souls 2 Simplificaram o ponto Que as modificadoras De arma é uma pedra Aqui ó Pronto É um modificador Que você coloca Na sua arma E ela só ganha Um efeito a mais E tal Eu não sei Eu acho E a impressão Que eu tenho É que eles também Reduziram um pouco Os benefícios De fazer isso Tipo no Dark Souls 3 Principalmente Eu não vejo Muita vantagem De usar isso É muito mais Pra tipo Você tá fazendo Uma build de magia Ok Você precisa disso Pra sua arma escalar Pra você Mas eu não sei Eu sinto menos Interessado Em explorar Os caminhos Esse daí Tá um Um nome Que Traduzido Eu acho que ficou ruim Que tirou o significado Que é Memorial Mob E o nome Ficou traduzido Como Como é que é Memorialista Não É isso mesmo Não Sim Mas é Ele colocou Multidão Memorial Que eu Eu não sei Eu acho que é mais Tipo assim A galerinha A galerinha Do Funeral A galerinha Fúnebre Eu acho que seria A patota Fúnebre É a turma Do penadinho A turma Do penadinho Se eu tivesse traduzido Seria a turma Do penadinho Porque é memorial De Serviço Memorial De velório De velório E mob Tipo a turminha Porque é o pessoal Que pega Coisas dos mortos E vende Já falou Com a senhora Ali na dentro da casa Coitado jovem Tá com os olhos Tudo decidido Respondeu que a gente não é Opa E eu cancelo Eu não joguei Death Stranding E confesso que estou com bastante preguiça de jogar Deathin Deathin Death Stranding Deathening Stranging A minha parada do Death Stranding era Eu quero saber o que é esse jogo Os trailers finais Meio que você já dava pra saber Mas depois que eu vi o André jogando Eu Eu sei o que é esse jogo Eu estou satisfeito Você sabe o que é esse jogo Aí eu não é um ano e meio de jogar Provavelmente eu vou jogar Pessoal Final do ano e tal Mas eu tenho outros jogos na frente Mais importantes Tipo só Disclisium Até mesmo Outer Worlds Pra caso eu queira Colocar Death Stranding em primeiro lugar E vocês não tenham algum Imagina Seria muito engraçado Eu estou num momento Emocionante Com a senhora aqui E cancela Vem o guardinha aqui Me cancelou Foi cancelado todo o guardinha É Tem que parar com essa Moda de cancelar A cultura do cancelamento Isso Porra guardinha Não me cancela não Tô aqui falando com a senhora Aqui na maior Agora eu vou ter realmente Que te assassinar Porque é assim que funcionam as coisas O outro vai querer Vim encher o saco já Eeeh Katsu Katsu do um gosto É Katsu Katsu é bom Pã Agora todo mundo Vai querer me matar agora É uma galera Eu só queria fazer um Um grassejo com a velhinha ali E dar uma atenção Pro idoso Porra Me deixa em paz Não pode Idoso é covarde Idoso é covarde Vê se ela vai te ajudar Não vai te ajudar Não vai agora Ela não vai me ajudar Por que? Olha Pior que ela ajuda Nunca luta Nunca luta É Rafael No canal Da Twitch do Tengu Tem de fato Playlist De todos os Drakengards Barra Nia Tem Inclusive do 3 Que eu acho Uma tarefa Muito nobre Aliás Eu quis dizer do 2 Mas é O 3 também é complicado É bem complicado Eu Eu ia falar isso no Vertis Mas eu repito lá Eu tô jogando Diablo 2 Olha só E aquele jogo Ele roda 25 frames Cravado Tipo não é 24 Não é 30 É 25 Será que eu não tenho mod? Eu não sei Eu realmente não sei Eu tô jogando com mod Que muda algumas coisas É aquele Meridian Excel lá Median Excel Não, não Tem esse Mas não é esse não Porque esse muda muito o jogo É Eu tô jogando um Que é Path of Diablo Que parece que a comunidade Do Path of Isle Fez o mod pro Diablo 2 Tipo Rebalanceando Algumas skills E colocando uma skill Ou outra nova Pra algumas classes Interessante Mas de modo geral É bem próximo do Diablo 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 mesmo Olha, tá chovendo Diablo 2 Que loucura, hein Eu queria Dinheiro suficiente Mas tem pouco dinheiro, né? Queria comprar a bombinha? Queria comprar a bomba do Roberto Opa Melhor item do jogo? Você não tem umas coisinhas pra queimar aí não? Talvez Deixa eu dar uma olhada Que normalmente é meio contado, né? Você limpar essa área e já comprar Não é? É É que eu morri e perdi o dinheiro, né? Ah Não fica no chão? Não lembro Não, não Você perde, perde É metade, você perde metade É, você perde metade do dinheiro E a barrinha que você não Fez Como acumulou com um pontinho Sim, é verdade Verdade Então é isso Que eu lembro que normalmente Eu limpo essa área Pelo menos talvez até perto do gigante ali E volto e dá pra comprar Pode crer Talvez eu faça isso, então É, amanhã Amanhã tem muita coisa pra fazer Mas tô animado por um novo O beta do Do modo arena, né? Do Lozinho de carta Verdade, né? Tem isso Que ele é basicamente um draft, né? Só que com uns twists Uns twists interessantes Aham Oi, você não viu nada, tá? Oh, gigante Vossa giganteza Vossa giganteza Puta, não vai Quer dizer É 300, né? Pra comprar, eu acho Só 300 talvez Matando o gigante Matando essa turminha aqui Talvez dê, né? É, o beta não vai ser aberto Vai ser fechado Pra quem Tem o convite Mas a Riot Tá fazendo uma parada interessante Que Eu acho que agora A primeira coisa A primeira vez que eu vi Isso sendo usado Foi com O primeiro beta fechado Do Land of Muni Terra Que é Se você assistir alguém jogando Qualquer canal jogando E você vinculou A sua continha do LoL Ao Twitch Você tem a chance De receber o convite Não é uma key, né? Você recebe um convite Pra sua conta Ah, interessante Pra cada hora assistida Você Tipo Meio que tem um sorteio Dentro do Twitch E alguém ganha, né? Algumas pessoas ganham Você pode Não precisa ficar assistindo Você pode abrir a aba E deixar lá Tipo, sei lá Segue a vida Vai fazer outra coisa E deixar a aba aberta E você pode eventualmente ganhar A primeira vez que eu vi Isso sendo usado Foi no primeiro beta Do Land of Muni Terra Mas a Blizzard tava fazendo isso Com Não dropou dinheiro Filha da puta A nova expansão Do Hearthstone Eu não sei se era convite Do beta Do Battlegrounds Ou se era packzinho Alguma coisa Mas ela tava fazendo isso Com alguma coisa de Hearthstone também Quanto dinheiro você tem? Nem 200 132 Será que era 300? Será que não era 200? Não, era 300 Ou 300 ou 500 Era meio caro É, vai ali na frente E depois você volta Ah, né? Pois é Uns carinha aqui vai dar bastante Eu peguei um item aqui Um tal do Guizo Que achei muito suspeito Suspeito, suspeito Falou pra eu usar Nesta tatuazinha ali Mas o cara falou Não faz gracia Ele avisou Ele avisou Ele avisou Ele avisou É, usa num gato Vou dizer que gato Pois é, God Guizo, né? É... Vamos cobrir o Inside Xbox amanhã? Vamos tentar Eu sempre faço isso Ih, ruim É... Vamos tentar Mas sem garantia também Porque amanhã vai ser um dia muito... Muito atribulado Vai ser um dia corrido Mas a gente... Porque vai começar 5 da tarde É isso, né? Corrige se a gente estiver errado Mas eu acho que começa 5 da tarde Aí... É... Como a gente tem coisas planejadas pra amanhã Talvez dê tempo Talvez não dê tempo É, a gente vai ver Como é que rola as coisas aí Quanto tempo costuma levar Esses... Esses Insights? É, umas duas horas Duas horas E ó... Blasphemous não entra nem Top 100 do ano pra mim, gente Vamos com calma Assim, Top 100 talvez entre É, se eu não joguei 100 jogos esse ano Quer dizer, não terminei 100 jogos esse ano Um inimigo bem diferente De todos os outros Que curioso Que bom que ele não te viu Talvez se ele tivesse te visto Ele seria um grande Se você mudou um filho da puta Vocês sabiam que os portugueses Que levaram as armas de fogo Para o Japão em 1584? Com isso, um margem de fogo Achei que fosse um pirulito Só Pirulito Diferente Mudou, né? Com o tempo Absurdo isso Tem que segurar o botão Absurdo Absurdo A gente tava ali do seu lado Tava 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 Mas é gostosinho Se jogar, né? Se pendurar Quem diria Jogar, usar as cordas Tudo Porra, tão gostosinho Gostosinho demais da conta É, tô Tô pensando que ali na frente Tem um cara de lança E a gente não tem Mikiri Tem que comprar, né? Isso, isso eu acho Meio zoado Não era pra ter um ídolo É onde tá o galo Ah, é aqui no galo É, seguindo ali Eu acho que é a única skill do jogo inteiro Que não deveria Tá numa skill tree É Ela deveria ser coisa É que ela é barata, não é? Ela é barata Então sim, ela pode ser a primeira coisa que você compra É Mas não é pra quem quer fazer run de desafio De não comprar nada E coisa do tipo Espiratória Gado Hase... Hasek Hasek BN Batonete Batonete Os inimigos estão dando informações sobre como enfrentar um outro inimigo? Você está agindo tal como um ninja geria? Coletando inteligência? Só aqui, ó Só no Sonic 2000 aqui, ó Uau Eu consigo ouvir o que eles estão conversando Do outro lado da sala? Mais atenção Eu sou muito boomer por... Oi, caralho Eu sou muito boomer por... Por estar citando o comercial do Sonic 2000 do 1406 Isso faz de mim um boomer? Faz de você um boomer em espírito Mas admito que... É... Entendi essa referência Obrigado Qual que é a referência? Do Sonic 2000 Sonic 2000 do 1406 Sabe? Eu consigo ouvir a agulha caindo do outro lado da sala Sabe o que o Sonic 2000? Não É um aparelho auditivo que... Aaaaaaah Que aumenta... Eu estou pensando no... Você é o Sonic boomer Eu estava pensando que você estava falando do personagem Sonic Por isso que eu estou tipo... Não, 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 não Sonic 2000? Que porra é essa? Não, mas agora vocês falaram não, eu sei Caralho, eu estou ouvindo um fantasma Falando de ouvir a agulha caindo do outro lado da sala Vocês viram que está na moda agora Música com o efeito de... Ela está tocando no outro lado da... No outro cômodo? No outro lado da sala Não Tipo isso, sei lá Tem uma música Tem uma do Genishiro Aí alguém vai lá no YouTube e posta Genishiro no outro cômodo Aí você vai ouvir É tipo Som abafado como se estivesse no outro cômodo E é isso Ok Que loucura Igual eu descobri que existe uma parada chamada Nightcore Isso eu conhecia Que é uma música... É tipo As pessoas fazem as coisas, né? Hãm Essa aí é a moça do Twin Peaks Que é mega forte Acho que está no ensino médio Eles conhecem Aquela noite? É, quem falou bem de Nightcore pode banir, gente Os mods aí podem... Viu, quando você trabalha na lei Você se dá mal Nesse mundo A lei não está com nada Não gosta de ser ninja Conspiração? Conspiração? Caralho, eu quero muito comprar o Ring Fit Adventure Parece incrível Mas ele está tipo 800 reais no Brasil Você quer meiar? É muito caro no Brasil Você quer dividir por 3? Bora, caralho Eu estou esperando um amigo da Thalissa O que trabalha viajando o mundo Assim que ele pisar nos Estados Unidos Eu vou pedir para ele trazer É o que eu fiquei com vontade também Eu fiquei com muita vontade Parece muito interessante essa informação Não é verdade? Sobre coisas de fogo E sobre uma mansão Sobre uma noite misteriosa Será que tem algo a ver com o sino que eu peguei? Acho que não Hummm 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 Será? E assim Eu estou ficando velho Ok, Boomer E... Estou naquele ponto que dormir de mal jeito Me destrói por 3 dias seguidos Que eu vou ficar com o músculo tudo cagado Então Eu já estou ficando Por... Vou ficar muito tempo ocioso Uma das minhas pernas Eu tenho uma noite, sei lá Sentar em cima das pernas Coisa do tipo Dobrar ela Sentar meio que em lotos assim Sabe? Perna dobrada Se eu fizer isso Por algum... Nem precisa ser muito tempo Sei lá Eu fiquei 10 minutos assim Uhum Dá uma leve travadinha na minha perna Sei Tipo quando eu vou voltar assim Dá meio... Hummm Entendi Ou seja, eu preciso alongar Preciso fazer exercício E eu preciso do... Assim, eu posso fazer isso sem o Ring Featured Vent Mas ele é um incentivo, né? Eu vou estar matando o dragão É verdade O dragão momado Era ela no fantasma Era ela Era ela Já sabe por que está no castelo, cara É o que o cara te falou É Você não acredita no cara Eu durmo de bruxo ou de lado Pra cima é... Não é bom não É uma boa hipótese Alguém perguntou no chat assim Nós temos do Discord Sim, nós temos Mas ele é exclusivo para os nossos contribuintes Nossos padrinhos Passarinhos Passarinhos De fato Achei que você ia... Não É... Jogabilidad.de Barra contribua É verdade Você se interessa em... Em, né... Apoiar E fazer com que nós continuemos trabalhando com games É E as fotos a todo mundo do André mesmo Porque todo mundo... São personalidades do André Isso Somos todos André É... Na verdade eu ainda estou esperando receber umas fotos aí Pra colocar lá Mas vai dar tudo certo Tem umas fotos loucas vindo aí Tem umas fotos loucas É... Tem um pessoal falando de Twin Peaks Que eu já fiz muitas pedras de Twin Peaks hoje Gente, eu estou numa jornada de Twin Peaks, né Que eu fui apresentar pra Thalissa Que eu tinha assistido a primeira temporada E parte da segunda Até solucionar aquele mistério lá Aí eu parei de assistir a segunda temporada Porque socorro, né Fica ruim pra cacete E agora com a Thalissa A gente já reviu a primeira temporada Assistiu a segunda inteira Assistimos o filme E assistimos seis episódios da terceira temporada E eu quero fazer nada da minha vida A não ser assistir Twin Peaks agora Só que essa semana eu não achei nenhum episódio ainda Estou triste É a terceira temporada, André É... É muito louco É o que dizem Os primeiros episódios da terceira temporada Tem angústia muito confuso com o... Onde é que... O que você quer fazer? Não, que comprava as coisinhas É com ele Ah, tem que falar com ele? É... Não, acho que é pra upgrade de arma só Que tem que falar com ele Ah, tem que ir no... Na Bonfire Eu imagino assim Os pozinhos Os papelzinhos Você quer dizer? É na Bonfire Não, não Tipo, pra você comprar a skill É É na Bonfire Depois que você tem os livros Na Bonfire E... E... É... Cuidar com o spoiler Da terceira temporada Do Twin Peaks, por favor E... E é engraçado Porque eu tava assistindo a segunda E eu tava tipo Ah, Twin Peaks, né? Porra Já foi bom um dia, né? Que é dois... Dois bagulho Aí... Eu assisti o último episódio Da segunda temporada Que é maravilhoso Um dos melhores episódios da série Pra mim E eu fiquei Caralho, preciso ver mais disso Aí eu vi o filme Eu falei Caralho Aí eu comecei A terceira temporada Aí... Aí agora eu quero ver Os filmes do Lynch Porque o único que eu vi Foi o Erasure Head Agora eu tô curiosidade Pra ver os filmes também O Blue Velvet Eu vou ouvir 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 Quando a série Soluciona o mistério Sobre o que? Sobre nada Isso é o problema É... São uns... 14 episódios De... Nada São eles tropeçando Em coisas Tentando achar um novo norte Mas eles não acham A cada tipo 3 ou 4 episódios Muda meio que O foco narrativo De todos os personagens É muito louco Eles não sabem O que eles tão fazendo Também nunca vi O Homem-Elefante Nem Duna Nem Duna Duna eu vi Quando era muito criança Eu acho que é Duna Que é Duna que eles Fiam o negócio nas costas Da pessoa E tira a água É Sim Então eu vi Quando era criança Mas não lembro De absolutamente nada A pessoa tem os olhos azuis É E sei que o Cooper Tá lá O ator do Cooper Mas o que é isso? Você estava Num templo budista E agora De repente Não está mais nevando E parece que você Está em outro lugar O que está acontecendo? O que está acontecendo? Meu pai é muito Um pai-coruja Você está louco De drogas Obrigado Acho que isso é uma informação O que? Viagem no tempo Uou Twin Peaks O cara morreu chupando Do próprio pau Caramba Corre Só tinha seis anos Correto É a única maneira de morrer Quando eu morrer Gente Vocês posicionam Meu cadáver Corretamente Para que Seja me assistindo A morte dele Já prevê Que vai ser assim Isso Aí Peraí Eu estou nadando O que? No jogo da From Natação No jogo da From Software Que loucura Que estranho Gente Tem uns peixes Que estão abaixo D'água Eu não consigo alcançar eles Acho que esse jogo Está bugado É Deve estar Só pode ser isso Não dá pra alcançar Pior que dá pra alcançar Assim Esses aí Pra onde dá É Tem um Acho que um Que dá pra alcançar Que o Epic lembrou Quando ele estava Fazendo um gameplay dele Que só dura Sei lá Três vídeos Ele ensina O 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 Será que essa máscara É importante? Será? Assim Polers Não Eu passei o jogo inteiro juntando Pra comprar essa porra Eu também Assim Se eu tivesse jogado Eu teria juntado dinheiro Muito dinheiro Pra comprar essa máscara Se me der um item caro Que é fragmentado Eu vou juntar pra comprar Claro Com certeza Mas lendo A última edição Da Super Game Power Baby Betinho Me disse Que não vale a pena Juntar o dinheiro Pra comprar Se o Baby Diz que não vale Realmente Não tem Argumento Isso Você só venceu Um chefe opcional Muito bosta Por causa dessa máscara Qual? Tipo E como é que você sabe? Não é Tipo Você tava tendo dificuldade Aí você Gastou ponto Eu acho que é isso Que ele quer dizer Que ele farmou Pra ganhar level E ficou mais forte Pra passar o chefe Mas pelo amor de Deus Nossa senhora Quando você Quando A sua única alternativa Pra ganhar Pra ganhar Level É Né Quando vale mais a pena Você ganhar level Comprando ele Do que Farmando inimigos É tão caro Tão caro Que nossa Pra mim Nunca valeu a pena Sim Acho que se você matar Mais um Mais um Uma maninha aí Dá pra você já Comprar o Mikiri Na Na próxima coisa A Orangotango Caralho Cinco levels Meu Deus Que morte horrível Pior que eu O Orangotango O dois É O opcional Porque eu matei ele De primeiro Não Ele 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 está falando De um outro chefe Aquele que tem fogo Envolvido O vídeos é isso daí Também conhecido como O pior chefe do jogo Eu gosto muito Eu acho Eu acho ele muito bom Não Eu assim Né É Talvez um dia a gente fale Sobre isso Certamente não vai ser amanhã Se tem um dia Em que a gente Não vai discutir Esse jogo É amanhã Porque afinal de hoje A gente está jogando agora Até terminar vai saber Vai demorar Sabe uma coisa que faz falta nesse jogo De alguma forma Poder refletir projéteis Com um parry perfeito Seria da hora Não sei como isso funcionaria na prática Você dá uma espadada tão boa na flecha Que ela volta pro inimigo É que na prática a única coisa que acontece É que você não Não perde É sim É que eu acho que ele só aumentou a potência Só Não Acho que ele dá mais uma Eu jurava que eu tinha Ah tá com dois Ah ok Vou dewardar a espada também Acho que é importante Acabou Se fosse um jogo do Kojima Eu teria 14 animações diferentes Pra você guardar espadas De jeitos descolados Eu não ligo Nesse jogo eu não ligo De não guardar Eu ligo outro Porque tanto que guardar Espada nesse jogo É uma mensagem da área que você tá Que em áreas pacíficas Você guarda automaticamente Se eu não me engano Tem tio 3 Eu acho que é uma das versões Só uma das versões Ou japonesa ou americana Tem a opção de você guardar a espada Senão o Rikimaru anda com a espada Pra fora o tempo todo Se não me falha a memória Bom que ninguém ouviu O Ninja desastrado O Ninja do barulho Quando eu vou entrar no Mighty Gabs Não tem erro de privacidade Tem acontecido isso né Do erro de privacidade No Contribua Sim é porque a gente não tem Não é só no Contribua É no No nosso domínio de modo geral né Porque a gente não usa o HTTPS Eu tenho que instalar essa porra aí Do SSH Não sei como é que chama Preguiça Mas um dia eu faço isso É porque realmente Hoje em dia Os navegadores Eles não aceitam mais domínios Que são só HTTP Então você tem que fazer uma parada Pra ficar HTTPS Aí se um domina HTTP Que não tem o certificado De SSL Isso aí É de segurança É os 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 Esse negócio aí é bem suspeito Mas o que que tá acontecendo? É uma parada que precisa instalar No Do domínio Do Do jogabilidade Pra ele ficar HTTPS Em vez de só HTTP E parar de receber É Aviso de De mensagem suspeita Não de mensagem suspeita A mensagem de coisa suspeita Isso Mas é bem suspeito A jogabilidade Vocês não acham Um problema desse jogo Ter que farmar tanto Pra ter todas as skills Na verdade Isso é bom Eu acho Eu acho meio zoado Os jogos que Sem nenhum esforço Você consegue ter tudo Que o jogo te oferece Porque a ideia Não é ter tudo mesmo A ideia é você escolher O que você vai ter É Eu acho legal Isso Que ele te Né Você tem que tomar decisões Sobre O que você quer ter E o que não No fim das contas Eu acabei que Antes de farmar tudo Você compra tudo que você quer É Antes de farmar tudo que eu Pra platina No caso Eu tinha tudo que eu queria Eu tinha tudo que eu queria Então Talvez eu criticaria ele De ele não ter Tantas skills Que são super atrativas Talvez Ah não sim Mas ao mesmo tempo Ah mas aí Quem tá platinando Tem mais que se foder mesmo Eu acho Tá certo Paulo nos nossos cursos É exato Porque ele platinou o jogo É que é platinar Toma esse lagarto Que só aparece 3 no jogo E tem um item Que tem chance dele te dar Se ele não te dar Você tem que começar O New Game Plus Quem tá jogando Quem tá jogando É quem tá com a mão Debaixo da mesa Tá mexendo com o GF Tick Sai Isso das skills é foda Porque tipo A gente sempre procura A maneira mais otimizada De jogar Quando a gente encontra A forma otimizada De jogar A gente para de testar As outras Instintivamente Mas eu acho Que tem skills Que são Que são legais Mas Então mas O foda das skills É que poucas São muito boas Sabe Assim É tipo Eu joguei A maior parte do jogo Sem usar por exemplo Aquelas combat arts Aquelas Não sei como é que eles chamam isso Mas as Os jutsus Né Da PSL1 e R1 Só tem uma realmente boa Que as pessoas Até nerfaram elas Tanto que as pessoas usavam É Eu usei pouco também Eu fui usar mais para o final Mesmo As armas Tipo assim Eu peguei Algumas que eu gostava muito E fiquei nelas Eu não usei toda a gama De armas disponíveis No jogo Eu usava bastante A bombinha E o O shuriken Para inimigos Voadores Ou que pulam muito Foi algum de vocês Que fez o site do Contribua? É Foi eu Com a Com a ajuda De um De um parça Mas sim Parça É abreviação de comparsa Comparça Isso You can't pet the dog Insekiro You can't pet the dog Com a espada De uma espadada No bucho do dog Tadinho do dog O André não chapou Até onde você sabe Pelo menos Estou perguntando Como é que Esse corte de cabelo Virou moda O Esse daí O do cara aqui em cima? É Será que alguém De poder Começou a ficar careca Aí sei lá Fez isso O pessoal O cara lá Que é todo rico E foda Ele usa isso Vamos usar também É possível Sabe o que eu sinto falta? Minibis Obrigado Obrigado Bora jogar TV De Portugal Muito obrigado Olha aí Do outro lado Do laguinho Grandes amigos Tugas Eu tô ligado Leandro Obrigado pela dica Eu odeio Eu odeio esse cara Eu odeio esse cara do machado Sushi Você abriu um atalho? O que? O que? Que loucura é isso? Esse jogo é tipo Lords of the Fallen Ele é tipo The Surge É Eu estou spamando o botão do The Flat É tipo o Blasphemous Tipo o Salt and Sanctuary? Tipo e só que 3D É Que conceito né? Fazer um Salt and Sanctuary 3D Eu apertei pulo em vez da esquiva Pra ser um jogo ruim em mais uma dimensão Ah sim? Você tava tentando andar Mikiri? Você comprou? Ops Qualquer forma Eu apertei o botão errado Mesmo que eu tivesse apertado certo Eu não daria Sério E mais uma Tatainha Eu quero muito saber o lore Dessa casa que foi tomado por galinhas Elas simplesmente se revoltaram Contra os donos E tomaram os meios de produção Tá ligado? Eu acho que era uma casa Que tinha galinhas E realmente foi isso né Com o ataque as galinhas Estão solta Estão solta Comeram uns Alpiste Tunado assim E ficaram muito grandonas Galinhas Colocoricó Platinar Lords of the Fallen Foi uma ideia ruim Coloscbr Ah quem diga que jogar Lords of the Fallen É uma ideia ruim É engraçado Quando eu joguei ele na época Eu pensei Não é muito bom Mas é ok né É então Eu digo isso Mas eu achei ok também Mas depois que eu fui Rejogar ele Ah é Eu achei Eu nunca rejoguei Eu achei difícil de voltar Pô dava pra ter ouvido A conversa dos maninhos Daí Você ouviu? Eu não tava precisando atenção É os de cima Vamos ver se eles tão lá ainda É porque É que tem mais conversa É Tem um sub-mundo Dos caras Esses dois aqui Dá pra ouvir esses dois Ouvir dizer Isso aí É isso aí é o filtro Do outro cômodo Que tá famoso no YouTube Isso é verdade O que? Eles tão falando como se estivesse em outro cômodo Ah Tem uma música na sua mente Assim É bizarro Bizarro Mas é muito da hora Tipo Você ouve a música Você ouve ela espacialmente E tem horas que parece que ela tá vindo Tipo de trás do seu crânio Caralho É muito esquisito Mas é legal demais 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 Eu acho que eu preciso disso Deve ser caro né É bem caro Eu acho que o Teixeira O Teixeira tava procurando Ele conseguiu comprar Eu acho Um bagulho de 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 Condução óssea É É caro Qualidade é boa É boa Tem alguns tipos de sons Que ela não é tão boa assim Tipo pra Tinha algum tipo de som Que não ficava muito bom Acho que quando tem muito grave Talvez Eu imaginaria que pra grave Seria bom né Porque grave é o que você sente Já em você Talvez o contrário Tipo Tem algum Algum timbre Que não é tão bom Pra grave é ruim Então é isso É porque é o osso que vibra O grave a gente sente Mais na caixa Do que no Osso do crânio Cara O pior é que eram Amigos maconheiros mesmo O LOSC É Mas os meus amigos maconheiros Me deram Me deram Deram pra experimentar Óculos escuro Com um bagulho De condução óssea E é Cara É de outro mundo assim É alienígena o bagulho Procura Nem sabia da existência disso É eu recomendo É só sim por causa que o Teixeira Quando ele tava procurando Ele tava tweetando sobre Aí eu fui ver o preço Era sei lá Quatro anos É caro Mas ele comprou nos Estados Unidos Esse bagulho Não que o dólar esteja barato Mas Ainda não que eu compro nos Estados Unidos Deve ser mais barato Do que comprar aqui no Brasil Sushi O que? O cara falou que conhecia a gente E a gente conheceu ele Há três anos atrás Foi assim que a trilha sonora Do Inside Foi feita pra ser ouvida Por indução óssea Que loucura Óculos escuro com indução óssea É um novo eufemismo pra maconha Eles traduziram pagoda Como um templo de três andares Templo de três andares Interessante Ok Mas pagoda não tem mais de três andares? Tem mais de três andares Mas são cinco É Que são terra São cinco elementos espírito É por isso que ele fala Especificamente de três andares Pra você diferenciar É justo Pode ser Eu não lembro se nos outros idiomas Tem esse especificado também Uma casa aqui em cima Tinha aí A trilha sonora do Inside Foi gravada usando um crânio Foi Ah é mesmo Não sabia não Você comprou o Mikiri? Não Não sentei em uma estatua É porque Essa parte aí O machado e o Machado e o Vai dar um galhão Vai ter um cara de lança Logo depois Não Sim Eu Na minha cabeça Tinha uma estatua Antes Mas é logo depois É logo depois 150 reais Mais ou menos Só que a qualidade For ok Mas parece que isso é bom Pra esporte Que o Teixeira queria Pra Não sei Pra usar durante Academia, exercícios Ocultar presença Corridinho É Megaman agora Essa porra A gente tem que voltar Lá no Você vai voltar no Coisa de pegar o machado Tem isso Vou dar uma viajada Atração de pagoda É pagode Pior jogo Isso é um sinal Pra gente Fazer aquele Co-op local De Diablo 3 Isso É o que É o que eles estão Mandando aí Tá, eles não sabem Do que você tá falando não Beste Fizeram uma homenagem A gatinha Tia dos Nightwise Ah, é o nome dela Nossa, que interessante Né Curioso O fundo até é branco Né E tal Isso Esse aqui era um É de boa Pra platinar É de boa Especialmente comparado Com outros jogos Da From É, se você já terminou O jogo É de boa De terminar De fazer o resto É, a parte mais difícil É terminar É pra você pegar O final verdadeiro Que tem um chefe Ali, rapaz Opa Eu acho O último Mais difícil É, ó Coruja 2 Ali pra mim É, eu acho Coisa mais difícil Último, último Vixinhozão É de boa Último, último Dexos 3 Foi quase 20 horas Farmando Eu acho É, aquela foto Do cachorro Com nojo Tem algum e-mail Pra contato Que vocês podem mandar Coisas sobre o site Pode mandar Para contato Arroba Jogabilidad Jogar.de É Isso E já Meio que Deu a entender Que vai ter um próximo Eu não acho ele Terrível Ele é um jogo Meio decepcionante Mas eu não acho ele Terrível Tipo, a luta Com a Pride Eu acho muito legal As cutscenes antes A luta com ela em si Tem coisas legais No jogo Mas de fato Ele é meio Você sente que Ele poderia ter sido mais Eu E Sate Frui記憶 Isso é isso. A bombinha do Roberto. O que é o seu espírito? Abre o braço do braço. Você... Você... Abre o braço. Você... É tipo o Piper agora, tem que ler o livrinho, pra aprender as coisas. Vai, Fefsegranato! Você consegue, só spamma o L1 que tudo dá certo no final. Isso, essa é uma técnica que as pessoas talvez não saibam, mas é. Mas tem que spamar direito, porque o jeito que eu estou spamando aqui hoje não está funcionando, não. Se alguém vier para cima de você, você aperta ali o mais rápido que você conseguir. Várias vezes, no caso. Isso, não precisa de ter timing, não. É mais estiloso ter timing? É muito mais. Na verdade, você precisa muito mais de ritmo no ataque do que na defesa. É. O segredo é que Sekiro é um jogo de ritmo, é um jogo musical. Porque o ataque, eu posso cancelar... Ah, é que aqui não pode destacar. Eu posso cancelar, ó, o ataque com a defesa. Mas isso, se eu não ficar spamando o ataque, porque meio que o jogo faz uma fila de inputs. Então, se eu ficar spamando o ataque, é mais difícil de isso acontecer. Então, o ataque é bom você ser cadenciado. Agora, a defesa, você pode ficar aqui na vontade. Porque o ataque é um ataque. Toda defesa é um vacilo. Já diria o mestre Souza Mansur. Né? Eu não estou jogando pela primeira vez, Sekiro. Mas se eu tivesse jogado, eu diria que ele está indo entre os melhores jogos da From Software. Sekiro. Eu também diria isso daí. Ainda bem que eu nunca joguei para poder dizer isso. Mas eu sinto que Bloodborne ainda vai ficar na frente para mim. Se o Bloodborne é outro jogo deles? É outro jogo deles, né? Esse aí é que tem o Clayton? Tem o Clayton. E o Clayton? Esse aí? Tem o Clayton e seus amigos. Entendi. Clayton? Ah. É o bicho lá com os tentaculizinhos na boca assim. Ah, sim o Clayton. É verdade. É verdade. Será que esse jogo lançou com esse nome no final? Qual? Qual? O Bird Game que estava usando o Clayton. Trazeram o Cthulhu para Clayton? Eu não sei. Eu espero que sim, no fundo. Pelo absurdo. Mas que ideia. Não é? É quentinho já. Quem é o Roberto? Quem é o Roberto? Quem é Roberto? Quem é Roberto? O pequeno Roberto e seu pai venderam esses fogos para juntar dinheiro para suas viagens. Com o objetivo de salvar a vida de Roberto, eles viajaram ao Japão em busca de poder dos imortais. Espero que termine tudo bem com essa família, não é não? É verdade. Ela é muito unida e muito oriçada. Seria terrível se o filho fosse vítima de um experimento onde todas as pessoas morrem e o pai fica lá tentando proteger o filho pensando que está tudo bem. E acabasse sendo jogado por um cara de uma ponte que fica em cima de um vale muito profundo. Numa das melhores boss battles do jogo. Mas eu vou estar tarde. Chato. Ainda não passamos do Sr. Oniwa. É. Eu gosto muito das montagens da apresentação deles em vários idiomas. Cara, em inglês... O italiano é ótimo. Mas cara, o cara que dublou ele em inglês, o cara se dedicou. Você tem que respeitar a dedicação. Tem. Puta que pariu. Não sei se vocês já falaram isso, mas é muito gostoso pular e jogar cordinha nesse jogo. Não é? Nossa, mas já subi tanto nessa aqui pra farmar. Felipe Oliveira, você quer saber o que eu achei de Death Stranding? Pois daqui a pouco teremos o Vértice ao vivo, onde falaremos sobre videogames. Dentre eles, Death Stranding, o novo sucesso de Hideo Kojima, o gênio dos videogames. Pra ele não foi sucesso, né? Ah, tá aí. Ele tem teorias, ele tem teorias. É, porque esses ocidental aí, vou te falar, viu? Se não tem tiro, eu não gosto do jogo. É, pois é. Não entende, não entende. Obrigado que o bot do gostando ainda está funcionando. Sim. Muito obrigado. Gostando? É porque enquanto eu jogava Death Stranding, de 5 a 5 minutos chegava alguém perguntando se tava gostando do jogo. Aí a gente fez um bot dizendo, sim, eu estou gostando. E aí ia mudando com o tempo. Uma coisa que a gente tem que fazer pra colocar ali debaixo do videozinho do streaming, é uma caixa com os comandos. Sim, tem muita gente que põe no título, né? Sim, quando é um específico, né? Sim. Mas ele é bom deixar tipo Discord, sei lá o que. Verdade. Sim, sim, sim. É. Você platinou se eu não era Wild Hearts no fim das contas, André? Se eu não era, platinei. Ah, se eu platinei. Ah, se eu platinei. É... O negócio dele ter reclamado do público americano era erro de tradução. Ah, é? Eu não via, não li a coisa original. Eu também não. Que era um DLC inteiro gravado com essa entonação do voz do André Garoto Propaganda. Você já cronometrou o quanto você aguenta fazer essa voz assim sem sair do personagem? Não. Acho que tá aí um desafio. Tá aí um desafio. Vou tentar falar... Esse jogo pausa. A gente vai gravar um podcast em breve. Vou gravar ele inteiro com essa voz. Aí a gente testa. Eita! Eita! Eu só detesto esse inimigo! Ele é meio... meio bundão. Vamos gravar um Jack de Sekiro? Eu achei que combina. Vou chamar o Rick. O Rick joga o jogo bem rapidinho. Eu ouvi dizer que em 4 horas você termina. Isso. Vai ser mais rápido que assistir... Steins Gate. O foda de assistir em Steins Gate é que cobra o resto da vida, né? Mas... Não é só o tempo que você assistiu. Pois é. O preço de Steins Gate tá ali até hoje. Exato. Vem a prestação, né? É. As animações de finalização, elas dependem do ataque que você dá. E de como foi o... Do inimigo, do... Por exemplo, se você finalizar de cima ou finalizar de costas ou finalizar no combate. Ou finalizar um inimigo específico, grandão, por exemplo. Eita! Cara, que maluco brotou ali do lado. Vamos voltar aqui. Rapidinho. Já volto, gente. Dá um segundo de paz. É, hoje não vamos falar da problema de Pokémon porque... Hoje é o vértice de joguinhos. E Pokémon nem liberou ainda. Pokémon nem é jogo. É. Deve ter falado isso, né? É porque hoje é o vértice de jogos e Pokémon nem é jogo. É, hoje é o vértice de jogo. Mas eu gosto. A minha finalização favorita do Sekiro é a finalização no suvaco. Que ele enfia a espada no suvaco do indivíduo. Um bom... Sai do outro lado. Isso. E... E faz sentido, né? Porque o cara com a armadura, você vai ali onde não tem proteção. Pois é. Nas articulações ali que não pode ter armadura. Esse pessoal que ouve a encarnação é difícil. Ae. Tão... Tão bonito, né? Gostoso demais. Muito cedo... Ó! Perfeito. Chique. Não! Hum... Quase. Ah, tem coisinha, tem coisinha. Ah, tem mais um, velho. Não seja o Ricardo Nautilus. Sim. Ele largou o controle? Já. Uma conta de oração. Conta aí pra gente. Um, dois, três. Uou! Não, não vou falar de Lunas Mansion hoje não, Felipe. O Rafa vai falar. Ele vai falar. E eu... Devei pouquinho. Eu joguei... Eu empaquei. Você deve me ajudar. Que eu... Fiquei cinco minutos no ponto e falei foda-se. Ah. E parei de jogar ele, que é o do rato. Que rouba o botão do elevador. Tá. Eu não consigo pegar o botão do rato. É no começo isso? Ou não? É no restaurante. É, sei lá no quinto andar que você vai no jogo. Ah. É, mais ou menos no começo. Eu acho... Eu não lembro como é que eu passei essa parte. Porque eu não consigo pegar o item do rato. Eu sei que tem um queijo na sala. E se você deixar o queijo no chão, ele vai até o queijo. Ah, sim. Só que eu não consigo sugar ele. Cara, eu não lembro qual é que é a solução desse puzzle. Já tentei assoprar, já tentei pular, já tentei... Usar a luz, porra. É. Tem que dar um susto no rato, sei lá. É. Tentei sugar ele e nada funciona. Ok. Aparentemente eu tenho que jogar a luz no rato. Porque eu passei o jogo inteiro sugando o rato, mas agora tenho que jogar a luz. Ok. Passei o jogo inteiro sugando o rato. Passei o jogo inteiro sugando o rato. Escondendo é um postinho aqui, ó. É que primeiro eu só jogo jogo bom. Porra. Né? Até terminar Luigi's Mansion tem que melhorar bastante. Mas é bem divertido com o que eu joguei do Luigi's Mansion. Achei ele bem divertidinho. Não, é ok. É divertidinho. Nossa. Eu só acho bizarro alguns puzzles dele que são muito... Ele espera, assume que você sabe de uma coisa que o jogo não te ensina, sabe? Que nem essa. Sei. Tem que jogar a luz no rato. Ok. Tem que jogar a luz no rato. Já teve, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas já teve alguns puzzles que ele meio que... Você nunca deixou claro que essa mecânica, essa coisa fazia isso, mas ok, eu tenho que fazer isso. Que nem essa do rato. A do rato quando você tenta sugar ele, você começa, ele fica meio que tentando agarrar no chão assim, sabe? Só que você nunca puxa ele de vez. É. Então eu pensei, será que eu preciso eu e o Luigi puxar ao mesmo tempo pra ele vir? Porque antes disso você tem que fazer um puzzle que é isso. Sim. Mas não, aparentemente não é. É. É a luz. É que eu acho que o jogo considera que você tem, tipo, poucos verbos o suficiente pra você experimentar e eventualmente chegar lá assim, sabe? É, mas eu acho meio estranho. É, sim. De qualquer forma. Sim. Qual é a linha tênue entre usar shampoo e usar sabonete na cabeça? Eu só uso shampoo. Não, que isso, usar sabonete na cabeça vai estragar um pouco o cabelo que você tem, cara. É. Eu... É... Quando eu era criança eu lavava muito com sabonete porque o meu pai me ensinou isso. E ele estava errado. E shampoo não é só pro cabelo, também pro couro cabeludo. Sim. Não deixem, não deixem seus pais ensinarem você lavar a cabeça com sabonete. Pô, fica zoado o cabelo depois, cara. Não vai mesmo. Fica bem zoado. Eu já lavei com sabonete algumas vezes. Deve ficar duro, né? Nossa, fica bem feio. Bem ruim. Você vai dar aquela nadadinha pra matar aquele... Aquele side boss ali? Será? Tem um pouco de medo. Acho que tem que acreditar nesse sonho. Dá pra dar aquela trairagem, né? Dá, dá pra dar. Não, assim, com certeza... Sempre que uma trairagem está disponível ela será utilizada. Isso é um ninja, afinal de contas. É, afinal de contas... Eu não conhecia, não sabia que tinha trairagem. Tem... É, pra primeira barra, no caso, né? Ah, sim. É. Já é, né, porra? Sim, porra. Metade do caminho. Já é mó adianto, já. Vai dar um micrizão pra mim, não? Pessoas do chat. Eu acho que 264 pessoas sabem mais do que eu. Tem como fazer aquelas paradas de depilação a laser na cabeça? Provavelmente. Teoricamente, sim. É porque eu não sei se no curo cabeludo pode fazer essa parada. É. Porque se pudesse, nossa, total faria pra não crescer mais cabelo. Ah, é. Pra mim, cabelo é um empecilho agora. Ah, sim, é. Você adotou um look, né? E o crescimento de cabelo, ele atrapalha o seu look. Nem é só isso. Eu acho feio contar hoje em dia. Ah, não rola na prática, queima fortemente. Tá aí, tá aí. É. Foi o que eu imaginei. Eu achei que seria uma coisa muito agressiva pro quão fino é o couro cabeludo. Nossa, total faria isso. Total. É. A W8W, tá em quarto eu acho. A Tannisa chegou, deve estar com ela. Não, a gente tá jogando aqui. É gatinho. Que deu um nome ao jogo. Caralho. Olha o gatinho aí vindo. Que gatinho. Gatinho bonitinho. Agora é mais difícil Sekiro ou Nioh? Sekiro. Eu acho o Nioh mais difícil. Sério? Sabia? Acho que eu me acostumei mais fácil com Sekiro do que com Nioh. O Nioh ele tem uma parada que se você usar magia ele fica ridículo de fácil, né? Que é difícil balançar magia em jogos. Sim. Principalmente porque muitas das magias do Nioh é buff ou debuff, né? Uhum. E quando você acha que três debuff no inimigo, um negócio é assim. Uhum. Ele ganha um buff específico por ter muitos debuffs. Eu tava com... Não, ele ganha um debuff específico por ter muitos debuffs. Uhum. Que é meio que ele toma stagger de tudo. Caralho. Então ele meio que você pode fazer o que que você quiser com ele que ele só fica... Uhum. Tengi. É tipo speedrun os caras fazem isso. É tipo só tipo... Um monte de debuff e chega nele. Pega aquela arma que é tipo a corrente com a coisa. Uhum. Uhum. E o chefe morre. Que coisa. Então se você fizer essa build e você souber dessa mecânica, tem muitas camadas, né? A primeira vez que você for jogar, você provavelmente não vai descobrir isso. É... O jogo vai ficar fácil. E aí, corugeira? E aí, meu corujíssimo? Eu não cheguei... Eu não cheguei as expansões. Eu não cheguei... Eu não cheguei as expansões, né? Eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Você vai te ajudar. Vou te ajudar. Vértice vai ser umas 8 e 30. 8 e 30. Rafa, quarta-feira é da aula. A gente espera chegar. Provavelmente de jantar. Antes de gravar. Não esqueço, o mestre é o Soberano. Morreu. Caiu, tadinho. Nando Vesper, muito obrigado pelo sub. Muito obrigado, Nando Vesper. 7 meses, né? Nando Vesper. Quase um Vesper, quase. Nando Vesper, se você fosse um Vesper de Final Fantasy 6, qual você seria? O Ronaldo. Eu amo essa música. Uma flautinha. A brilha de Valdirófice é que é muito bom. É normal preferir o Vérsico gravado do que ao vivo? É, acho que a maioria prefere o gravado. Sim, a maior parte do público escuta gravado. Porque em podcast, você tem mais liberdade para ouvir quando você quiser e é editado. Spawn, é mais rápido, mais direto ao ponto. Sim, e tem musiquinha aí, sei lá. Especa que não, viu? Tem musiquinha agora. Até mais musiquinha aqui. Ah, esqueci de bibliotecar. Porque eu coloco o som, a música mais baixo que o André. Alguém queria Shadow Die Twice? Toma, Toma Shadow Die Twice. Nunca jogou Final Fantasy, não do Vespa. Ah, não. E se diz um verdadeiro gamer? Pega sua cara no microfone, cara. Tem que ficar maluco no carinho, cara. Porra! Você, Krugot, se eu tivesse jogado esse jogo, eu concordaria, eu afirmaria a sua pergunta. Mas e, Blaston, moço de cheiro? Jogão. Jogão. Olha esse filho da puta aqui, pronto para o abate. É que ele é o cara de armadura, né? Obrigado por regaço, né, Blaston? Sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou matar o cara da lança que fica aqui embaixo. Uou! Porque eu sou muito radical. Elden Ring provavelmente vai ter gameplay de Dark Souls. Porque ele vai ser RPG, mundo aberto, múltiplas armas, builds. Vai ser uma coisa totalmente nova. Vai ser o jogo de um novo gênero. Não. Vai ser o jogo do gênero Elden. Vai ser tipo Diablo 4, vai ter até cavalo. Se eu não saque Diablo 4, eu crio o cavalo. Eu crio o cavalo. Entendi. Nossa, mas o que vai ter de microtransação para ter montaria diferente um Diablo 4? Nossa. Cavalo com asa de anjo do Diablo. Puta, nossa. Vai ter pra caralho. Oi, meu querido. Tudo certo? Deixa eu comer uma pastilha aqui de hortelã. Losk ber. Estamos de buchinho cheio ainda não, Rafael. Caminsum, o buchinho cheio. Caralho. Ó o buchinho do... É. Agora tá vazio. Tá cheio de ferro. Isso. Vai embora, vai. Vai embora, seu bosta. Esse aqui não tem mico, não. Não. Eu tenho. Ops. Não rolou. E quem diria, o jogo se pagou sem... O quê? Se pagou sem microtransação. Olha só. Mas o que o negócio hoje em dia não é se pagar, né? Não. O negócio hoje em dia é encher o cu de dinheiro. Pois é. Ainda não tá na hora do vértice não, Vianna? Assim, falaram ali. Eu acho que Secur pode parar num mesmo. Máximo DLC. Eu acho que Secur é o único jogo da fansoft desses modernos que tem... Justifica uma continuação. É, de fato. Pior que é. Pelo menos um DLCzinho. Sinceramente. Ia reclamar zero por cento se tivesse DLC. Falou, otários. Falou, otários. Que está entretido com os barulhos. Não, não foi anunciada uma DLC. Nããããão. Tudo bem, caiu na água. Tudo bem, tá tudo sob controle. Só curtindo o mergulho noturno. Mas dá pra seguir por aí, não precisava nem dar essa volta. Hãã. Eu, a primeira vez que eu joguei isso daí, assim, eu acho que eu teria feito isso na primeira vez que eu joguei, eu não falei com o Coruja e segui por aí. Ah, é? Aí eu cheguei na porta e, ué, tá trancado essa porta, como é que abre? Ah, a gente tinha que voltar a explorar. Que louco, né? É mania de gato tão paxuete, né? O gato não quer, ele quer tá protegendo a gente da interação online. Esse Ikiru provavelmente não vai ter DLC não, já estão em outro mundo já, Alfonso. Por um breve momento pareceu que teria, mas não. Mas provavelmente isso era só uma imagem de pré-produção mesmo. Não pré-produção, mas alphas e coisas. Não, o The Ring provavelmente não sai em março não, cara. Muito difícil sair em março. Acho que se sair ano que vem é final de ano. É. Assim, pode ser que no The Game Awards apareça tipo gameplay, super completo, um data de lançamento, sei lá, tá ligado? Mas eu acho que é difícil. Nossa, principalmente em março, né? Que tá com um milhão de jogos. Nossa, você tá maluco. E aí, meu bom? Que tal? Que tal? Eu tenho uma ideia. Eu acho que ele não vai concordar com sua ideia, não. Ele vai, eu acredito. Confia. Ó. Tá vendo? Porra, ele concordou com sua ideia. Eu só pedi com carinho, cara. Aqui é educação. O cara é monge, educado. É verdade. Educado na espada. Pois é. Sucata de ferro. Talvez, Matheus Teixeira. A gente não tem certeza ainda. Mas há uma chance. Ai, caralho. Eita, porra. Esse é o que demora pra caralho. É. Ihá. Peraí. Como é que os aí tem essa porra aqui mesmo? Pra cima não depende. Obrigado. Mas a gente talvez veja mais Elden Ring no Game Awards, né? Ah, sim. Bem possível. Porque a From, ela já fez isso algumas vezes. Principalmente agora que a Nanca tá publicando o Elden Ring também. Porra. Foi bonito, hein? Epa, essa, meu irmão. Foi bonito. Aqui, ó. Quando esse jogo funciona, é... É, funciona demais. Não é? Aqui é... RogérioSkyLab, comenta das carmelitas.mp3, rapaz. Quem entendeu essa referência no chat, levanta a mão, por favor. Eu... No chat mesmo. É... Vai ter streaming do Game Awards? Provavelmente. A menos que o Geoff Keere fala, não vai ter streaming. Aí é certeza que não vai ter. É. Obrigado, as pessoas que conhecem o RogérioSkyLab. Muito obrigado. É importante. Olha só, ó. O Alan Davi falou que tem um cara que já vazou algumas coisas que foram confirmadas. E ele falou que no The Game Awards vai estar a data de março do Elden Ring. É mesmo? Seria uma grande surpresa. Seria uma grande surpresa. Seria uma surpresa. Seria tipo um Resident Evil 2 Remake, assim. É que... Tipo E? Mas já? Uou! Vou ficar triste de ter mais um jogo bom para jogar em março, longe de mim. Mas... Não podia se passar mais. Por que a pessoa levantou a mãozinha? Porque o Tengu perguntou quem entendeu a referência do RogérioSkyLab. Ok, ok, ok. Não um dash sobre RogérioSkyLab, mas um dash com RogérioSkyLab. Porra, imagina que da hora. Falando sobre videogame. A gente vai apresentar Sekiro para o RogérioSkyLab. Não, Death Stranding. Death Stranding. Caralho. Eu vou... Ele é de São Paulo. Eu não sei de onde ele é. Eu não sei. Será que ele ainda é funcionário do Banco do Brasil? Ele é do Laboratório do Céu. Eu não gostaria que o Eden Ring fosse em março, não. É. Muito jogo já no começo do ano. O que que já tem para Marcio? Ele é de São Paulo, ok. Tem Cyberpunk, tem Final Fantasy... Tem... Tinha de La Sova, não tem mais? É, só esses dois é o suficiente. E ele sai no mesmo mês, eu acho. É. Mas tem bastante coisa. Bombinha Shinobi. Ele começou a carreira depois de aposentar no Banco do Brasil. Eu acho que ele ainda trabalhou pelo menos no começo. Porque eu lembro que quando ele ia no Jô Soares, basicamente todo ano, ele falava de coisas do Banco do Brasil. Tipo de história de clientes, essas coisas. A minha única interação com o RogérioSkyLab é quando ele ia no Jô Soares. Acho que todo mundo, né? Sim. A minha única relação com o Jô Soares era quando o Skylab ia lá. Mentira, eu assistia o Jô Soares quando eu era novo. Eu também ficava muito triste quando eu não conseguia ficar acordado para ver o Jô. Eu raramente conseguia ficar acordado para ver o Jô. Bem raramente. Eu sempre assistia isso, né? Cara, é louco isso porque eu ficava empolgado quando no jornal que passava antes do Jô, que era... Como que era? Jornal da... Era... Acho que era o Jornal da Globo. Não sei. Que ele falava quais convidados iam ter no programa. Eu ficava... Caralho! Vamos ver quais convidados vai ter hoje! Uhul! É tipo, o Jô tinha um gostinho de transgressão, né? Porque ele tipo... Um pouco, é. Caralho, eu estou acordado até tarde vendo o Jô. É... Tipo isso. Que rebelde eu sou assim, saca? É... O Sony falou assim, desde criança eu tenho horário fodido, eu sempre via o Jô. Eu sempre via Corujão. Também sempre tinha... Era... O Corujão era quando as coisas davam muito errado. É... Você ouviu aquele... Nossa... É a música da derrota. É a música... É a música da derrota. É a música que tipo... Amanhã eu estou fudido. Tô fudido. Amanhã eu estou muito fudido. Ai, caralho. A música... O saxofone do... O saxofone da... Da... Of Doom. É... Esse... Esse inimigo eu mato totalmente na treiragem, assim. Ah, sim. 100% treiragem. A música da derrota é quando toca a música do Telecurs 2000. Que já amanheceu e você não percebeu. É... Bom, aí realmente... Eu gostava de assistir Telecurs 2000, mas todas as vezes que eu assistia era quando eu virava à noite. Sei. Porque era cedo demais pra assistir. Era muito cedo. Era 6 horas da manhã. É, era mega cedo. É, mas assim, depois de adulto... É... Eu fui perceber que o horário que se espera que uma criança acorde pra estudar é muito cedo. Muito cedo. Tipo, você tem que estar... Ai, caralho. Você tem que estar na escola às 7 da manhã. Porra. É. Que inferno. Que inferno, de fato. Mas eu não era a criança que tomava banho antes de ir pra escola. Porque essa daí... Não tem como. É sério. Se eu tomar banho antes de ir pra escola, eu não tá com nada. Tipo, eu não sei a corda, cara. É. Pra conseguir tomar banho ainda. Eu tomava banho no dia anterior. Ou... Né? Tinha dias ali. É. Eu só passei a tomar banho antes de ir pra escola. Tipo, não era sempre. É, eu tomava banho normalmente na noite anterior. Hã? Não antes de dormir necessariamente, mas na noite anterior. Pois é. É. Olha aí a Clarice falando que assistia telecurso todos os dias. Caralho. Eu acordava muito cedo. Eu acordava muito cedo porque eu ia de van. Boa parte da minha vida eu fui de van. E a van, ela, né, demorava muito. Porque ela ia buscando todas as crianças. Então, ela ia mais cedo ainda e já era longe. Então, eu acordava cedo o suficiente pra assistir telecurso. É. Muito obrigado, Nautilus Link, pela raid de 35 pessoas. Yeah! Caralho, sushi! É... Dark Souls 2 é melhor que o 1, cara! Seja aquele chefe da carruagem lá! Chefe da carruagem! Mas, é... O pior é que aquele chefe... Cala sua boca! Pior chefe! A humanidade do chefe da carruagem! E disso ninguém fala! É... Eu ia falar uma coisa. Mas, a vantagem de morar no estadio interior... É que você também iria no estadio interior. Porque eu ia a pé e era, tipo, relativamente perto. Então, ativamente, ia, sei lá, 10 minutos menos. Pode crer. Andando, então... Era de boas. Então, assim, o quente é, agora... Fazer isso pra cada um dos guardinhas... Nossa! E a gente vai ficar aqui muito tempo! Eu sinto que se eu nunca tivesse jogado esse jogo, a primeira vez eu faria isso. Ficaria 15 horas aí pegando um por um. Nossa! Um por um, um por um. Tem que ser. Eu não tenho a menor pressa. Quer dizer... Eles têm. Eles têm um pouco, né? Realmente. Oh, oh, fio! Oh, fio! Oxi! Ei! Olha o outro ali vindo. 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 Olha como é que chama isso? Chama voar muito perto do sol. Isso. Tal qual o Ícaro. O Bebum. O Bebum. É. É. Não. Eu não vi um vídeo de uma hora desse Bomber Guy. É um ótimo vídeo. Ótimo vídeo. Os dois. É muito tempo, gente. É muito vídeo. É muito bom assim. É muito bom. Assim como o vídeo dele falando mal de Sherlock. É sério, Sherlock? É. Não precisa ver de uma vez também, não. Ah, sim. E agora o vídeo de quatro horas e meia do Twin Peaks. Que ele fez? Não, não é ele. Mas é aquele... Sabe quem fez? Quem? Twinfinity. Lembra desse canal, André? Lembro. Que fez o vídeo do review do Silent Hill HD Collection? Lembro. Que é um canal muito merdeiro. Eu descobri ao longo da vida, assim, que esse pessoal desse canal... Era uma patotinha na época, né? Hoje em dia eu não sei se é mais. Porque ele é pior que a gente. Eles lançam um vídeo por ano. E... Trabalhando pra chegar lá. Mentira, gente. Que isso? Eu descobri, não sei como, que eles eram meio que odiados, assim, pela comunidade de Silent Hill. Eles eram chatos demais. Ahn. Que só eles eram donos da verdade. E coisas do tipo. Aí, né, eu vi esse vídeo do Twin Peaks quatro horas e meia. Tipo, o YouTube recomendando pra mim. E eu ignorei, tipo... Como é que é o botão da arma, né? É R2, R2, R2. Tipo, eu não vou ver o vídeo de uma quatro horas e meia de Twin Peaks, né? Aí, o... O Heitor do Overloader assistiu o vídeo e falou que o vídeo é ótimo. Que o vídeo é tão bom que se tiver mais coisa de Twin Peaks ele vai ficar triste. Porque meio que o vídeo realmente dá a impressão que ele tem resposta de todos os mistérios. E depois eu vi outras pessoas elogiando esse vídeo. Beleza, vou salvar aqui pra quando assistir a terceira temporada. Mas aí, nisso, eu vi que era esse canal e eu... Caralho! É esse canal, eles ainda existem. Aí eu fui ver os vídeos antigos do cara. Os antigos, assim, né? Os últimos dele, que é de sei lá, seis meses atrás, um ano atrás. É vídeos de... Vocês estão errados em falar mal de Batman vs Super-Homem. Tipo, uns três vídeos disso. Caralho. Em defesa de Batman vs Super-Homem. Ah, mas assim, eu não ligo do título do cara ser clickbait se o conteúdo for bom. Porque pra você alcançar... Pra que você faça a pessoa começar a assistir o seu vídeo, eu acho que vale. Mas aí é tipo... Duas horas de falando. Ah, se o conteúdo for bom, ok. Eu tenho preguiça demais, gente. Preguiça demais! Eu avisei que a gente ia demorar aqui. Tamo aí pra isso. Porque eu sou vivo de Tenchu e eu encaro esse jogo como um Tenchu com um pouquinho mais de ação, assim. O canal é Twin Infinity, tudo junto. Se eu não me engano é isso mesmo. É Twin Infinity. Twin Infinity. Do Twin já vai pro Finite. É, isso daí. É, se não for mentiroso, pode ser um pouquinho dramático. Eu não vi e não vou ver. Mas... Um vídeo que eu gosto deles é aquele review do Silent Hill HD Collection, ó. Eu acho engraçado. É, são dois vídeos de uns 40 minutos. Na época que eu assisti, pelo menos há mil anos atrás, eu tinha achado bem engraçado. Twin Perfect. Nossa, é Twin Perfect? Ok, Twin Perfect. Memória é isso daí, né gente? Tem alguma coisa que chama Twin Infinity também. Tem, o nome não é estranho. Será que é um estúdio? Acho que não. Acho que é um canal de coisas, deve ser de alguma coisa de videogame também. É agora. Tô sentindo, tô sentindo. Vem aqui. Pera aí. Não, 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 não. Cadê você? Twin Infinity é um canal de velho. E aí, brother? Imagina se ele morre pro minionzinho. Ia ser bem frustrante. Eu não tô vendo a minha barra de vida, a TV tá bem na frente. Ah, maldito. Tudo bem. Let's go. Regina. Ó, só no Ichimonde. Caralho, Twin Infinity é um, é verdade, Twin Infinity é um canal de troféu. Hã? Olha só. De guia pra platina. Aí. Provavelmente já vem muita coisa dele. Caralho. Tudo bem, mas tudo bem. Só se cura antes de começar a bater. É. E usa foguinho, qualquer coisa. É verdade, né? Tem isso. Cuidado, cuidado. Ai, porra. Eu fui burro. Eu comprei os fogos depois de passar no velho. Eu podia ter passado no velho antes. Tipo, depois, na verdade. Que ajuda com esse cara. Podia ter usado também algum docinho, se tivesse. Nem vistinho. Docinho. É. Eu imagino esses doces, tipo aquelas balas que você engasgava. Bala soft. Bala soft, isso. Que devia ser uma bala hard. E aí, galera. Tamo. Que da gratuita? Coloca os dois robens aqui. Tem Qual é a melhor música do Sayonara Wild Hearts? É difícil. Pra mim é... Começa novamente. Começa novamente. Ei, rapaz! Não terminei o Death Stranding, eu só vou jogar em live mesmo. Ei, 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 ei. Juzão, o bebão. É. Opa! Que nunca ia tomar fechada. Não é? Porra. Você esperava o quê? Que esse item tivesse itens bons espalhados pelo mundo? Esse jogo. É, a frequência, essa frequência de lives, ela não vai se manter, tá, gente? Essa semana a gente fez muito mais lives do que a gente vai fazer normalmente. Teve quinta, sábado, domingo, segunda... Ontem... Ontem teve... Não. Tem RPG ontem. Ontem teve RPG. Aí hoje tendo essa vai ter o Vert, amanhã não vai ter nada. Quer dizer, amanhã talvez tenha live do... Nossa, essa semana realmente. Tá que tá. É, amanhã talvez tenha Xbox, né? Cadê você? Ah, tá ali. Juzão. Juzão, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma sumida rapidinho aqui. Sobe, sobe pra virar as costas. É. É, as lives fixas na verdade vão ser segunda... Segunda? É. Segunda-feira, quarta que tem vértice. Isso. E sexta-feira que eu saio dele. Isso. Aí terça-feira, a cada duas sexta-feiras tem um RPG. E quinta não tem nada, porque né, pelo amor de Deus. Sim. Não, a gente decidiu cancelar o dash de Sekiro e só fazer essa live, que a gente já fala aqui mesmo. Tá comentando aqui já... Isso. Realmente. Não me esqueceu, acho que é um absurdo. Outro absurdo é que aqui não tem nada nesse caso. É, pois é. Tem toda a pinta de que vai ter alguma coisa e não tem nada, né? Sim. É pra quando sair o DLC. Aí que vai ter o portal que vai pro... Isso. Vai tá a Deus que avula a Sila ali. Isso. Aí você fala com ela. Caralho, tomei uma porrada de fogo. É... Não, a gente cancelou o dash de modo geral também, não vai ter mais. Nunca mais. É bem, tira, zeite. Tem as costas peludas mesmo. Os peitos também. Os seios. A quem... A quem goste, né? Ah, o Rafa... O Rafa curte. Au. Nossa... Caralho! Só um pouquinho a espadada dele. Não morro ainda. Você não vai chamar o amiguinho, não? Ah, e tem um foguinho ainda, né? Ah, eu esqueci que tem que pular. Deu uma... Deu uma climpada ali. Um pouquinho, né? Hoje é vértice de jogos, Kevin. Hum... Hum... Tô não tenho mais... Você pode chamar um amiguinho. Vai lá, vai lá, meu querido. Pode que não goste porque ele fica imprevisível. Dá um foguinho, dá um foguinho nele. Já era, matou, GG. Easy. Eu tentei dar esquiva. Eu amaldiçoei. Famosas últimas palavras. Não. Eu esqueci que esse jogo, em vez de pular, eu tentei esquivar. Trost. Bem trost. Eu vou pegar uma aguinha já. Eu também preciso pegar uma aguinha também. Enquanto vocês voltarem, eu vou desviarado. Eu acredito. Eita, por que que tá dando esse cutscene? Ah, tá. Ah, tá, 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 tá. Do... Dragon Rots. É. É. A pessoa que eu vi jogando também usou um mod que tira o Dragon Rots. Ah, é? É. É quase como se ela tivesse feito a versão perfeita de Sekiro. Através dos mods. Eu vou trocar, quando você chegar, eu vou estar jogando Death Stranding. Orar. O maldito controle invertido do Sushi. Caraca, quando o Sushi voltar, a gente vai estar cantando música de anime no karaokê. O pior é que não funcionaria como piada, porque só a gente ia ver a cara dele. Pois é. Então, não teria tanta graça. Sushi não jogou Death Stranding. Vocês não iam ouvir a porta abrindo. Não, não tem porta. Caralho. Caralho. Você tá pegando fogo. O maninho da queimadura me deu um prejuízo aqui. Vamos usar o pó de arrefecimento. Seja logo por isso. Aprendi essa palavra na autoescola. É mesmo? Porque o sistema de arrefecimento do carro é o sistema que esfria o carro. Olha aí. O pó de esfriamento, então. Pois é. Sim, o Rafa vem pro vértice. É o que ele disse, pelo menos. Não, você não. Eu tenho medo de eu entrar aqui. Sim, Pablo. O Tengu virou membro fixo. Quem diria? Quem poderia imaginar um plot twist desse? Não é? O Tengu adquiriu jogabilidade. Pois é. Com os... Dinheiro do petróleo. Da tradução de anime. Eu não joguei o Ninaki. E não joguei os jogos de RPG. Eles parecem meio... O Ninaki parece ter uma premissa legal, mas não é um jogo que me dá muita vontade de jogar. Tipo, eu queria muito ter jogado o Yami Setsuna no lançamento. Mas depois que eu vi um pouco mais dele, eu que deu uma desanimadinha, assim. Eu ainda quero jogar pra ter a experiência em primeira mão. Mas eu desanimei um pouquinho dele, assim, pra ser sincero. Se eu planejo reativar o Curious Cat, não sei. Não sei, pra ser sincero, assim. Às vezes dá vontade, mas eu não sei, não. Talvez tenha sido a maior decepção do ano, que eu entrar no jogabilidade foi a maior decepção do seu ano. Que triste isso. Que triste. Ai, caralho! Porra, eu tava lendo o chat. Ô, Ninaki, eu vi, eu vi. Tô de sacanagem. É... É... Não, tipo, não é nem os trolls, assim. Tipo, porque eu não ligo pra troll, assim. Sinceramente. É que eu passei a ter uma relação esquisita com comentários anônimos, sejam eles positivos ou negativos, sabe? É tipo, falar na cara, seja pro bem ou pro mal. Entendeu? É isso. É isso. Não, tipo, no meu curioso cat, não tinha escrutidão, não, cara. Só tinha um outro comentário pau no cu, assim. Mas, assim... Coisa idiota, sabe? E, tipo, eu nunca dei bola. É... Muitos comentários fofos eu recebia, perguntas interessantes e tal, mas eu não sei. Ai. O que a gente quer não te dar, aparentemente, tem muitos homens querendo o meu piu-piu no curioso cat. O problema é que todo anoimu no curioso cat, querendo comer ou dar o cu pra você. Basicamente isso. Não dá. Vai, tranquilidade, tranquilidade. Medo. Aqui dá, boa. Ah, é agora, é agora. Não, eu não fiz letras, não, cara. Eu fiz curso numa escola de japonês, mesmo. Não! Boa, caralho. Peraí, eu já respondo que eu tô muito, muito preocupado com a performance do André. Agora, aqui! Vai! Ah! 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 Caralho, um peito você mata ele. Só vai, vai, abraça. Calma, calma, eu tenho que recuperar minha... Aê, porra! Que parto! GG easy, gente. GG easy. Parto do caralho! Isso não levanta sua autoestima, Tengu? Sim e não. Porque, tipo, um comentário anônimo é um comentário anônimo. Qualquer pessoa pode fazer um comentário anônimo falando que quer dar o cu pra mim, sabe? Você nem sabe se ela realmente quer dar o cu. É, tipo, se eu... Se alguém pessoa falar assim pra mim, ô... Come o cu. É... Eu primeiro ficaria um pouquinho esquisitado, assim, e tal. Mas, ah, ok. Tem uma pessoa que... É, assim, eu acho que se a pessoa chegar do nada, sem nenhum contexto e falar isso, é meio estranho. Aí eu chamo a polícia. É, mas se alguém falar, tipo, ô, porra, sempre, né, sempre achei isso aí um cara legal e tal. Pois é, e tal. Se pá, talvez. Né? Será que podemos? É. É, o... Curioscate... Não, o do Kitsune é mais bizarro. Quer dizer, teve uma época em que o meu era tão bizarro quanto o dele, mas acho que hoje em dia, como tá desativado o meu e como eu parei de... O do Kitsune é bem... O do Kitsune é bem... Me dá um pouco de medo. É bem engraçado. Por que essa gameplay é aleatória de Sekiro? Por que não uma gameplay é aleatória de Sekiro? Essa é a pergunta que você tem que fazer. É, não, essa é a pergunta que você tem que fazer todos os dias. E aí, a pergunta que eu quero que você faça todos os dias pra gente é porque hoje não está tendo uma gameplay de Sekiro. E aí, eu vou te dizer, realmente, você tem razão. A gente deveria estar fazendo. Uhum, uhum. Sou eu mesmo. É... Perguntaram do balcão. Eu tenho saudade de agora o balcão, porque eu gosto muito do PH e eu gosto muito de fazer coisas com o PH. O PH é meu melhor amigo. Eu gosto muito dele. É, e... Então, por isso, assim. Eu acho que eu gostaria de voltar a fazer coisas com ele, mesmo que seja outro... Ou ainda o balcão, ou ainda outra coisa e tal. O Kitsune é um sucesso no meio gay otaku. Cara, assim, eu não posso falar pelo Kitsune porque o Kitsune é literalmente o otaku mais bonito do Brasil. De fato. Mas, cara, toda vez que vem um xaveco, assim, de alguma pessoa, tipo, no meu Curious Cat, assim, fala, cara, você é muito gostoso, quero te comer, quero dar muito cu pra você. Cara, vocês têm standards muito baixos, assim, cara. Vocês precisam de conhecer mais gente, precisam sair mais. Mas o lance é, quando falam isso pro Kitsune, ele diz a mesma coisa. Então, você talvez deveria se aprender com o Kitsune. É. Mas eu não fui eleito o otaku mais bonito do Brasil. Ele foi. Você tava concorrendo? Não. Então, eu não tava nem concorrendo, cara. Olha aí, bicho. Tu já viu o otaku? Não, cara. Quando eu vejo o otaku, eu atravesso a rua. A resposta mais certa seria, eu vejo todo dia quando eu olho no espelho e eu choro. Quebra mesmo, seus tatama e tudo. Quebra mesmo. Você falou com a dona, dona senhora? Ela falou que você tava jorrando. Tava jorrando. Você tá jorrando, você tá jorrando. Ah, dá pra aprimorar atributos físicos já, inclusive. Tem quatro contas já. É, atributos... É, isso não. Ok. Tem... Agora sim. Eu não... Quer dizer, eu quero jogar Death Stranding eventualmente. Mas eu não tô com hype nem nada. É o mesmo cara que tava lá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. E aqui ele está ferido no olho. É. Aí tipo, aí quando fazem um elogio assim pra mim no anônimo, eu sou meio que eu dou risada assim. Porque tipo, ah, é um comentário anônimo. Ok. Eu vou deixar a pessoa se divertir. É bastante bonito. Seria Sekiro o goth desse ano? Se tivéssemos jogado Sekiro já, talvez dissessemos que sim. Se você quiser saber, fique ligado nos programas de melhores do ano de jogabilidade. Chegando em janeiro de 2020. Uou! É, porque afinal de contas pode ser que saia um jogo em dezembro aí, ó, que mude tudo. É, ó. Sakura Wars novo de PS4, sai dia 12 de dezembro. Porra. Ele pode mudar o jogo. Literalmente. É. Não vi o novo vídeo do Noclip. Eu gosto que o Kuro daqui, ele é menorzinho mesmo. Ah, é? De três anos antes. O modelo dele é mais criancinha. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Sonata é só você, não você. Não é plural, é simbora. Eu acho que esse... O que que ele falou mesmo? Nosso... Nosso... Que ele falou... Quem falou? O Robo? É. O que que... Eu tava pensando no chat nesse diálogo. É. Nosso Bikoto... Senão, né? Mas na legenda tava o quê? Você lembra? Faça o que deve ser feito, eu acho. É, porque esse trecho, eu acho que ele tá errado no inglês também. É. É porque em japonês ele é muito vago, né? É, parece que ele... Parece que ele... Na legenda fala, faça o que deve ser feito. Isso. E eu acho que o que ele fala de verdade é, eu vou fazer o que deve ser feito, né? Todo esse diálogo ele é meio ambíguo, assim. É. Se um dia a gente gravar um dash sobre Sekiro, talvez a gente aborde esse assunto. Talvez. Cara, eu gosto muito dessa luta. Não, é uma excelente luta. Acho bem legal. Batei no velho, né? Batei no velho. Porque o velho é covarde, como mostra a dona borboleta. A Lord Sekiro é tão boa quanto os outros Souls? Ah, eu acho bem legal a história de... A história do Sekiro em geral. Lady Butterfly, isso é uma referência ao grande jogo de peças 2 Devil Kings? Sim. Caralho. Sim. Meu Pokémon favorito é o Mudkip. Sonho. Um bom Pokémon favorito. Eu gosto muito dele. Conheço o Chaos Legion. Conheço sim. É um bom Mussol da Capcom. Tem alguma coisa pra comprar de habilidade? Dá pra comprar uns negócios aí, né? Eu cato. Ô amigo, você quer parar de atirar em mim, por gentileza? Tem 6 pontos. Mamma mia. O que que era legal? Eu acho que tem, ó, um... Acho que a próxima... O próximo investimento aí é a que recupera a vida dando... É, né? Ou dando Stealth, né? Mas agora... Eu tava nessa árvore aqui, provavelmente. Eu não sei. Eu vou gastar aqui 1? Porque eu não lembro. É, e compra o primeiro daquela ali que já libera... Ah, o cara... Oh, que dava. Artes prostéticas é quando você vai longe demais numa sex shop. Isso. Basicamente isso. Ahn... Esse, né? Cortia o Demoinho. Ahn... Qual que era aquela ali de 1 ali? Esse? É o... É o Perinople. Ah, tá. Aqui é... Esse aqui é maneiro, hein? Isso é bom. É, mas... Um aumento o dano do Mikiri é bom. É, aumenta o dano de... De a postura do Mikiri. Esses de Stealth são meio em E. O Salto é legalzinho, mas só depois. Esse aqui é legalzinho... É, eu acho que... Eu acho que dá pra investir nessa daí. Porque aquela de cima ali é a que a gente quer, ó. Esse é o saco de vida-luz, né? Eu acho que é isso. É, recuperar a vitalidade após o golpe mortal. É, então... Dois aqui. Cinco aqui. Vai demorar uma cota pra chegar lá. E aqui... Essa aqui é legal, né? Corte perseguidor. Isso é bom. Aqui eu não lembro o que que é nessa... Nessa... Bom... Ei. Ah... Porra. Essa aqui é boa também. Aumentar o... A cura da... Da cabaça. Aumento... Aumento... Efeito do remédio. Não dá pra matar os NPCs desse jogo. É... Dentre outros motivos, porque... Você tá jogando como personagem. Não é um RPG. Então, o... O nosso amigo lobo... Ele lanfaria uma chacota dessa. Né? Muito bonito. Tudo muito bonito. Tô atendo a ver se esse brasão... Da coisa era de... Do... A China! Ou se era de... Dessa... Dessa família aqui também. Enfim. Nha... Nha... Não... Ah, esqueci. Eu esqueci. R2, né, que é a ferramenta Sim Boa Ah Ver um velho caindo em um lugar alto é sempre muito satisfatório Pois é, né Aí, velho otário Hihi Eu não quero dar chance pro azar Opa Então Ah, tem açúcares aqui Hum Vou fazer isso aqui Gokan, Gokan Paradise O Sushi disse que ia pegar água e nunca mais voltou Isso é verdade Caralho, tô com medo Cadê o Sushi? Cadê você, velho? Ai, foi Ai, 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 ai Ele só te deu uma Ai, tem que pular, porra Que filho da puta É, ele só dá uma Que filho da puta Ah, que filho da puta Ela caiu em cima de mim e me deu dano Que ódio Pua, esqueci que era pra pular Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Agora é correr Correi que nem um louco É Eu tô Aqui Doutor? Doutor Eu não me engano Meu coração é de tradução errada da Lady Butterfly Pois é Pula, fio Ai, caralho Acabou a sementinha? Acabou Tinha uma só E eu vou chegar na porrada Mas uma tentativa, eu tô lá já Comentarista A trilha sonora do jogo é a Yuka Kitamura, eu acho Acho que principalmente Porque tem uns três pessoas Umas três pessoas, eu acho O Sushi foi depilar a cabeça É isso aí Entenderam O Sushi estava gravando o Aresta para o Nerditude Gamer Aresta? Aresta Isso O Vértice Aqui Ah, noooossss Assim, oooossss Não estava na cabaça Amarvado da 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 cabaça O que é isso?